Bom, havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da terceira reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania. A presente reunião destina-se à escuta temática de convidados, conforme a deliberação das duas comissões. Informo ainda que a presidência será compartilhada entre as duas comissões. Vamos consignar as presenças dos deputados Marcelo Dino, que eu ainda falo Marcelo Dino, mas é Marcelo Dino, delegado Carlos Augusto, Dani Monteiro, nossa aniversariante, parceira, amiga. Consignar a presença do coronel Salema, Salve Engano também está presente, ele que até puxou parabéns para a Dani. Márcio Goberto está presente? Hein, Jaque? Está presente Márcio Goberto? Deputado Márcio Goberto, nosso parceiro. Quem mais está presente? Jaque, por favor. Estou presente sim, deputado. Falei aqui, Márcio. Desculpa. É porque eu faço no... Mais alguém, Jaque, que eu esqueci? Charles está aí? Não, né? Por enquanto não, né? Ainda não, deputado. Bom, esclareço que a reunião seguirá a seguinte dinâmica. Os convidados farão suas falas, na ordem das chamadas, e concluído essa etapa, os deputados e integrantes das duas comissões farão suas considerações finais. Só para lembrar que as pessoas, os convidados, né? E gostaria de dar um bom dia também para todos, né? Todos os convidados, dar um bom dia para todas as assessorias. Muito obrigado por tudo, né? Sem vocês nós não somos quase nada, a verdade é essa. E os convidados terão um tempo, segundo o regimento, de cinco minutos para falar. Naturalmente que, se se estender um pouquinho, a gente vai ter a paciência, perdão, a delicadeza de avisar e pedir que não se estenda muito, né? Porque é um tempo muito exíguo. Também os deputados farão uso, uma vez só, da palavra. Também poderão perguntar ao final aos palestrantes. Poderão encaminhar as suas perguntas aos deputados. Lembrando sempre do tempo regimental, né? Para a realização dessa comissão e para a gente poder andar com os trabalhos de forma mais célebre e dinâmica. Pedir também que, por favor, mantenham a calma. Todos que, por favor, forem falar. É um assunto muito delicado que envolve emoção, envolve paixão, envolve muita coisa, né? Que a gente vê de errado no dia a dia para nós e a gente às vezes se exacerba. E a comissão está andando muito bem, com muito respeito, com muita educação, de muita parceria. E ninguém quer, de forma alguma, ofender ou humilhar ninguém. E a gente quer sempre o melhor, né? Para a sociedade. Então, por favor, se puder manter o nível dos trabalhos e se emocionar, na medida do possível, com educação, a gente agradece muito. Eu vou convidar a deputada Dani Monteiro para presidir a presidenta, a nossa presidenta da Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania, para conduzir as escutas temáticas de hoje, chamando cada convidado. Muito obrigado. Dani, eu passo a presidência para você. Muito obrigado, deputado, deputado Carlos Augusto. Saúdo na sua figura a todos os deputados que compõem a Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. E também saúdo deputados e assessorias que estão presentes de ambas as comissões. Acho que é bom a gente retomar o trabalho agora, nesse segundo semestre, e retomar um pouco também dos marcos de trabalho desse grupo de trabalho misto que nasce de uma situação extremamente infeliz, uma tragédia na nossa sociedade, mas que disso ambas as comissões tentam tirar lições para onde precisa andar a política pública, tanto de segurança pública quanto os direitos humanos, para que essas situações não mais aconteçam. Acho que a ideia que esses dois campos são antagônicos, dia a dia a gente vem desfazendo e desmistificando nesse espaço. Então é um pouco do que a gente quer trabalhar aqui e hoje, na sessão de hoje, a gente vai ouvir as associações, os sindicatos, organizações e representações das categorias de polícia civil e militar. E a gente quer passar também, obviamente, pela operação policial do dia 6, de junho, no Jacarezinho. Então a gente quer ouvir um pouco também o que é a percepção desses que são agentes e acho que, além de servidores públicos, são também aqueles que produzem a segurança pública. Então são, de alguma forma, também especialistas na área do seu ofício. E a gente, obviamente, quer refletir. Ou seja, vários do que aqui estão não sequer estiveram no dia da operação policial. Então não se trata tão somente de um processo inquisitório, até porque essa comissão, esse grupo de trabalho, não tem essa atribuição, ela não tem esse poder. Mas, obviamente, a gente quer uma opinião, uma percepção desses que são especialistas da segurança pública no seu dia a dia. E, obviamente, também um relato mais geral sobre as condições de trabalho, sobre como está toda a questão salarial, também, da categoria, pensando que nosso Estado já está num regime de recuperação fiscal e precisará renovar esse regime. Isso traz diversos desafios. É previsto zero aumento e nem ajustes anteriores. Então há categorias que a gente atende que chegam a ter sete anos de defasagem salarial. Então a gente quer ouvir também mais sobre esse cotidiano, sobre os desafios de cumprir o ofício no dia a dia. E tendo o entendimento de que se não garantir direitos humanos diretamente para aqueles que são agentes da segurança pública, ou seja, muitas vezes são aqueles que levam o Estado a diversas comunidades, territórios mais periféricos e vulnerabilizados. Se a gente não tiver garantia para esses agentes, esses agentes não poderão, na ponta, garantir também os direitos humanos daqueles que são diretamente atingidos pela política de segurança pública. Então, sem delongas, não quero aqui... Dá uma parte, por favor, Dani. Claro. Estou vendo o Fábio aí, estou vendo o Jaime. Bom dia. Eu queria falar uma coisa com muito respeito, com muita humildade, porque eu não tenho gabarito assim, não estou querendo dar de humilde, não, mas eu não tenho ainda o gabarito para ficar julgando as pessoas. Mas eu queria que vocês soubessem que a gente sempre escuta de representantes dos direitos humanos algumas das partes que a deputada Dani Monteiro falou. E essas pessoas, quando falam isso, nos seus discursos, elas não transmitem a vontade de fazer as coisas. A Dani, ela é uma grata surpresa que eu tive na Alerja, porque ela fala isso e ela sente realmente isso. eu não estou aqui julgando os outros, falando que os outros são ruins, mas eu realmente fazia uma ideia totalmente diferente da Dani Monteiro. Então, acredito, é uma pessoa muito correta, muito justa, e quando eu explico as coisas de polícia a ela, ela para para ouvir. Ela fala, ela é assim, então é uma pessoa que está sempre disposta a escutar, e ela fala, eu não sabia, e tal. E quando depois ela se manifesta, ela se manifesta com aquela conclusão que nós falamos para ela. Ela fala exato, lógico, tem bandeiras ideológicas, isso é natural, mas ela, no seu contexto geral, é uma pessoa muito receptiva para nos ouvir, e ela é muito verdadeira. Eu não estou querendo dizer que os outros não sejam, mas ela é diferente, porque ela é muito correta. Ela pode ver que isso não virou um espetáculo, se era para virar um espetáculo na DERJ, se era para as polícias serem humilhadas, até que as polícias que não estavam lá iriam ser humilhadas também, e ela sempre manteve o discernimento, a educação, que até hoje ela manteve no parlamento. Isso me surpreendeu, porque eu não sabia, eu não sabia, eu fazia uma ideia muito errada. Eu generalizava, a verdade é essa. E a Dani é uma pessoa realmente muito diferente no que concerne a esse tipo de demanda. E quando ela fala questão salária, ela pensa isso mesmo, ela realmente pensa o mesmo, entendeu? E ela sabe que em todo lugar tem gente boa, gente ruim, como também deve ter no partido dela, imagino que tenha, entendeu? Mas só queria pontuar isso para as pessoas que estão aqui nos escutando, para o Fábio, para o Jair, para todos os colegas, porque a gente sempre escuta isso, não é verdade, mas dela podem ter certeza que ela é... Eu falo até que ela é verdadeira demais, que ela podia às vezes se calar. Tá bom, gente? Eu queria fazer essa parte aqui, consignar essa alegria que é de ter uma pessoa que a gente às vezes se discorda, mas sempre com educação e sempre disposta a nos ouvir. Tá bom? Muito obrigado. Desculpa, tá dando interferir. Obrigado pela parte. De maneira nenhuma, deputado delegado, acho que suas palavras me emocionam bastante, porque eu, como uma graduanda ainda, mas me considero também uma cientista social, reflito muito sobre a realidade que a gente vive. E eu acredito muito que quando a gente fala da segurança pública e dos direitos humanos, a gente vivencia uma contradição na ponta desses dois processos que não são produzidos ali, mas o choque, o conflito, muitas vezes acontece nesse espaço. Então, se não tem emprego para todo mundo, se não tem condições de trabalho dignas para todo mundo, se não tem a garantia dos direitos, a saúde e educação pública de qualidade, garantia da valorização do seu território, ou seja, tudo aqui que estou trazendo são garantias de direitos humanos, porque você ter a possibilidade de vender a sua força de trabalho e com isso retornar um sustento mínimo para si e para os seus, isso é direito humano mais simples e mais elementar para uma sociedade que se pretende democrática. Então, acredito que nesse espaço a gente tenta lidar um pouco com essas que são contradições e pesos históricos, porque ao faltar isso, necessariamente os conflitos e a violação dos direitos e a violência se sucederá nos territórios mais periféricos, porque é onde falta a garantia do direito ao trabalho. Eu digo, para ser defensor de direitos humanos é só defender adulto trabalhando e criança na escola. Isso é a garantia mais básica dos direitos humanos. E eu acho que, sem muitas delongas, acho que temos aqui diversas representações de sindicatos e categorias da Polícia Civil e Militar. Valentim, estou vendo aí, Valentim. Isso. Agradeço extremamente a participação aqui e faremos, então, agora a escuta. Eu vou chamar aqui pela ordem que colocamos. Temos sete convidados hoje. Então, só reafirmando aqui a Lerge bem fazendo esse trabalho, não tentando fazer o trabalho investigativo que é pertinente ao Ministério Público e à Polícia Civil, nem tão pouco também fazer daqui um espaço de espetáculo. A gente quer, efetivamente, se ater ao que é a nossa responsabilidade, que é o poder legislativo, ou seja, primeiro, acolher e atender a população no geral e, o segundo, produzir políticas públicas. Então, o que esperamos ao final desse relatório é produzir formulações de políticas públicas para ambas as áreas, segurança pública, e direitos humanos. Então, chamarei agora o sindicato dos policiais civis do estado do Rio de Janeiro, o Sindipol, que não tem o nome do representante, mas caso ele esteja na sala, se apresente, por favor. Algum representante do sindicato dos policiais civis do estado do Rio de Janeiro? Eu vou proceder, então, à chamada do próximo e, aí, depois... Oi, deputada, desculpa, Márcia Bezerra, presidente do Sindipol. Ela está aqui agora. Bom dia, Márcia. Bom dia, Márcia. Bom dia. Todos ouvem? Sim, ouvimos sim, Márcia. Você pode falar, eu aviso no chat o tempo. Aparentemente, o vídeo está fechado ou a Márcia está com problemas na conexão. O som está ruim e o vídeo está fechado. Márcia, sai e entra de novo para tentar. Porque, no início, quando ela entrou, estava bem boa a conexão dela, agora não está boa. Não está dando para te ouvir. Não está dando para te ouvir. Dani, eu acho que pode passar para o próximo e ela vai se reconectar, porque não está dando para ouvir ela. Eu acho que para adiantar aí. Achei o que você acha. Sim, acho adequado. Vou chamar aqui, então, o próximo deputado, também, presidente. Chamarei a coligação dos policiais civis do estado do Rio de Janeiro, o COOPOL. algum representante do COOPOL. Pergunta também a Jaque e Vivi, que são as pessoas... Acho que é o Fábio, não é? Boa. Acho que é o Fábio, não é? Eu estava sem som. Bom dia. Fábio Neira. Bom dia. Bom dia, Fábio. você pode fazer uso da palavra agora e eu aviso aqui no chat quando estiver próximo ao tempo. Bom, gente. Bom dia. Agradeço aos presidentes das duas comissões, o meu colega, o deputado Carlos Alberto, aos demais, o deputado Márcio Roberto, presidente da comissão, o delegado Carlos Augusto, o delegado Jaime Barbabre. Eu falo mais com eles porque são os mais chegados. Do resto, eu sou o comissário Fábio Neira, eu tive 33 anos à frente da polícia civil, eu fui no chão da fábrica, policial veterano, hoje aposentado. E, assim, é muito difícil para a gente abrir esse... Eu estou tentando concatenar as ideias porque são diversos, assim, flancos para que a gente possa abordar, né? Mas como o deputado Carlos Augusto... Alô? Estão me ouvindo? Alô? Estão me ouvindo? Estamos, sim. Eu peço a todos os assessores, todos, por favor, que desliguem o microfone, que fechem o microfone, por favor. Eu, aqui, eu estou de casa, em Friburgo. Então, aqui, nós costumamos chamar de lã roça. Não é nem uma lã house, é lã roça aqui. É bem precária, a internet. Bom, brincadeiras à parte, como o deputado... Eu vou começar pelo final, porque com a abertura que o deputado Carlos Augusto deu da nossa deputada Dani, porque o que nós vamos falar aqui, na verdade, perpassa sobre a operação em si, mas vamos falar sobre segurança pública. E isso perpassa um pouco da polícia em si, da segurança pública em si. Eu pensei que a segurança pública é... Ela é... Ou a polícia, ela é o efeito, ela ataca o efeito, ela não é a calma. E eu tenho um... Então, e começando pelo final, eu tenho um escrito aqui de um colega de São Paulo que ela fala que... Que... Vamos lá. que vai dizer que a polícia boa ou não é... Que vai dizer que a polícia boa não é o grau de instrução da população. Ambas estão ligadas para os policiais que são recrutados no seio da sociedade. Então, se determinado país tem uma polícia melhor que a polícia brasileira, é com certeza a sociedade desse país como um todo é melhor que a sociedade brasileira. se a polícia estrangeira for pior, certamente aquela sociedade também será pior. Isso é fato. Então, educação é a que poderá ser melhorada. A polícia, enquanto polícia, é educação que se... Irá melhorar. Ela, como eu disse, ela é efeito, a polícia, ela não é causa. Então, pautar por melhorias na polícia pode ser, talvez, algo necessário. É necessário. Salários, recursos dignos, mas, por incrível que pareça, possa parecer, discutir isso parece um incrível desperdício. A polícia precisa melhorar porque a sociedade é muito ruim. E tentar melhorar o organismo policial para torná-lo mais eficiente e eficaz, incluso as questões humanitárias de respeito ao próximo, será fazer tarefa como a de chugar gelo. Enquanto tivermos uma população que, sem qualquer culpa própria, é constituída em sua maioria por quase analfabetos, quando não analfabetos puros, tentar melhorar a polícia será um trabalho de sísifo. O policial segue padrões de comportamento que aprendeu desde a sua infância na sociedade onde sempre viveu. Difícil, senão impossível mudar isso. A propósito, o próprio bandido também repete, vamos dizer assim, entre aspas, o padrão repete também o que viu e experimentou em seu ambiente familiar, com áreas e exceções, ou não. A chave disso tudo parece estar na educação formal e informal, e não em uma suposta melhoria da polícia. Isso é um texto para reflexão, tá, gente? Quem defende esta tese, na verdade, está terceirizando a responsabilidade que é de todos, Estado e cidadãos. discutir isso, deixando a educação de lado, todas as escolas públicas estão sucateadas, é fato. E queria dizer que a culpa pelas violências contra as pessoas e o patrimônio é da inoperância da polícia, não é justo. Querem melhorar a polícia, isso é uma melhora a sociedade. Isso é um texto que me pôs muito para refletir na fase, na fala do nosso deputado na questão dos direitos humanos. Bom, senhores, para falar sobre a operação propriamente dita, eu acredito que a questão da ocorrência em si, das vítimas que foram neutralizadas e tudo mais, eu creio que isso muito se deve ao represamento das nossas, vamos dizer assim, por força da decisão do STF, houve um vácuo muito grande de represamento em nossas impulsões policiais, que é o nosso ofício, que não deixa de ser o nosso ofício. A polícia civil, principalmente, as operações são cirúrgicas, porque o nosso trabalho é assim. O que acontece com a polícia civil? Ela trabalha na parte da inteligência, com isso ela deflagra ou não uma investigação, deflagrando uma investigação ela constata o fato criminoso com materialidade e inclusive os nossos os autores, os criminosos. Constatando isso, o que são as medidas cautelares? A gente acontece de vir os mandados de prisão e localizando o criminoso com o mandado de prisão quem não os cumprir se não a própria polícia. E, nesse caso específico, houve a excepcionalidade que é tão falada na norma do STF nas exceções. E isso é outra coisa que eu pergunto aqui para a nossa audiência. O que não é exceção na parte de crime no Rio de Janeiro? O que não se faz mais aqui é o Estado que é a excepcionalidade em pessoa? Aqui no Rio todos os nossos fatos são praticamente as nossas ações, ainda mais a que levam crianças, que era o recrutamento de crianças e adolescentes para o tráfico de entorpecentes. Isso, para mim, é outra questão, outro desmembramento do tráfico, porque o comércio crescente, volumoso, neste sentido, dentro da comunidade, acaba por ser, infelizmente, por vir a questão de mão de obra de menores. Bom, senhores, a Polícia Civil, já falei do trabalho dela, que é incessante, que é contínuo, que a gente, que nossas ações não podem ser represadas, que isso é um, é um, esse fato acontecendo, é um prejuízo enorme, não só para o nosso trabalho, como para a própria sociedade. a gente trabalha muito com o princípio da oportunidade, então, constatado o crime, levantado o local e tendo um mandado de prisão, nós temos a obrigação sob pena de prevaricação, concorda? E as nossas, as nossas incursões, elas não são propriamente ditas, quando em comunidade, a gente fala muito da questão contra o crime, é contra o crime, até porque o crime cresceu muito, com essa medida que já estamos há mais de um ano do STF, o que se percebeu foi ir para a comunidade o fato criminoso, o crime, em sua totalidade, hoje o crime, ele é a segurança de outros crimes, de outros desdobramentos, como a gente apara, como aparo de corte de cargo, de corte de carro, de roubo e furto de carro, de carga, de falsificação de bebida, de documento, de todo tipo de crime, de todo tipo de criminoso, sabedor que lá, hoje, existe uma obstacularização nessas operações, todos adentraram para dentro da comunidade, porque o crime hoje, o traficante, o narcotraficante, ele não defende só o comércio dele, ele defende a quem paga ele, e esse outro círculo, e o que está se estabelecendo dentro da favela é uma fábrica, eles estão se reforçando, porque são sabedores desse impedimento, pode ser assim, principalmente da polícia civil, que é quem investiga, então, tudo, como eu falo, é uma excepcionalidade de Luiz Zaniga, e vamos lá, vivemos aqui praticamente a banalização da vida, a banalização da ordem e do caos, nós só temos realmente a polícia, e se não formos nós, quem será? Não é isso? Bom, gente, sobre a questão da letalidade, eu, desculpe, eu estou tentando medir as palavras, como o nosso nobre deputado falou, mas eu estou tentando ser o mais verdadeiro possível, não é? Vamos lá, no local onde existem, onde todos estão armados, onde todos estão armados, o que prevalece? Prevalece a técnica operacional, não é isso? Então, se lá, se lá, os criminosos que faziam a contenção, que antigamente eram para a fuga, isso eu já falei das palavras até, que era realmente para esconder a droga, para esconder as armas, para fugir, hoje eles estão para o enfrentamento por ordem de seus líderes. Então, é proporcional à reação da polícia à medida de como ela é recebida. E hoje, nós temos, inclusive, cada vez mais, com o nosso afastamento desses locais, eles estão se especializando, em que sentido? Em barricadas, em obstáculos, em construção de seteiras e muros de concreto, em locais onde o policial vai ter que progredir a pé. estrategicamente, eles montam as seteiras em locais onde o policial vai ser alvo. E a ordem de execução, como foi? O primeiro a ser executado nessa ação foi o nosso policial civil, foi a primeira vítima dessa operação. Então, gente, a polícia civil nessa operação foi para combater a cooptação de menores para o tráfico. Mas a gente entra também para defender pessoas. Fatos não tão pretéritos, nós tivemos aí o transexual Matheus Passarelli, que nós tivemos no Morro de 18, onde o policial novamente vitimado hoje é cadeirante. Nós tivemos a Bianca, agora em janeiro, na Flamela Kelso, que foi brutalmente assassinada por um traficante local. Até uma excelente investigação e operação da polícia civil. Recentemente, inclusive, a mãe do traficante foi presa. Nós temos agora recentemente um fotógrafo de Niterói, onde novamente uma investigação por reclamar de barulho alto. Ele mora numa comunidade. Então, sim. Fábio. Perdoe, peço desculpas, mas é porque já passou bastante do tempo, eu peço a pergunta, por favor. Então, eu vou concluir, então, ponto cerrado. Obrigado, deputada. Eu vou dizer por que que houve, como ele falou, onde todos tinham, armas prevaleceu a técnica. E eu lhe dou um exemplo disso. Várias lideranças do crime, lideranças do crime, do tráfico de drogas do Rio de Janeiro, estão presas. Onde foram presas? Sequer em qualquer lugar onde foram presas, seja dentro da comunidade ou seja fora da comunidade, eles se renderam e estão vivos. Estão cumprindo sua pena. A Sandra Sapatão é uma liderança, tinha mandado de prisão, a liderança do Jacaré, foi presa dias depois da operação numa praia deserta em Saquarema, pelo próprio policial que saiu ferido. E ela se rendeu, foi levada na unidade policial e depois prisional. Bom, gente, desculpa se eu me estendi. Eu tenho muita coisa, como eu falei, são vários flancos para serem debatidos. Eu fico aqui na resposta. Deputado, se me permite, eu queria ao final fazer alguma, e o deputado também, aproveitar esse momento para eu falar sobre as condições do policial civil. Eu preciso, depois de dois, cinco minutos, que eu vou usar a Comissão de Segurança Pública. Estou preparando um ofício nesse sentido dos nossos requerimentos junto à Secretaria de Polícia Civil e não só não estão sendo atendidos, como também não estão sendo efetivados. Um abraço para todos. Muito obrigado. Desculpa se eu me exaltei no corpo. Obrigado, Fábio. Acho que você trouxe diversas reflexões que vêm justamente da sua trajetória de 36 anos na Polícia Civil. Eu peço só desculpas por a gente fazer esse trabalho ingrato, que é o de contar o tempo e controlar, mas é que, de fato, a gente já fez, eu e o deputado aqui, delegado Carlos Augusto, já fizemos um formato inovador na LES. Porque esse formato de disputa temática é um pouco mais aberto e permite ao convidado, inclusive, trazer mais contribuições do que uma audiência pública tradicionalmente. Então, a gente já tentou, mas ainda assim, com a lista de convidados e as contribuições que todos farão, de fato, a gente precisa dar seguimento aqui e aí eu vou fazer essa tarefa ingrata de contar o tempo, mas eu juro, gente, não é nenhuma, nada que a gente, infelizmente, não tenha que fazer aqui por conta dos horários. Vamos lá, eu vou chamar aqui o próximo convidado, listado... A Márcia chegou, Dani, desculpa, a Márcia voltou, tá? Opa, é Márcia, então, representante do sindicato da Polícia Civil, se tiver com o microfone, internet, ok, pode falar. Obrigada, acho que a Márcia ainda está com... Márcia, você está com a imagem, mas seu som não está chegando. Ele até aparece aqui, Márcia, na tela, mas alguma coisa no... Você está com fone de ouvido, não? Você está ouvindo a gente, não está? Não, não. vou tentar mais uma vez. É, porque aqui, na minha câmera aqui, aparece sua internet, que ela está bem ruim, ela está amarelinha aqui, vai ser difícil você conseguir... Tenta desligar a câmera e ligar o som, de repente você consegue falar. Vou tentar aqui o 3G. Enquanto Márcia tenta retornar aqui, eu vou passar então para o próximo convidado, que é Tayane Moraes, delegada Tayane Moraes, representante do Sindicato de Delegados de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Tayane, se encontra presente? Delegada Tayane? ou algum representante, eventualmente, que possa ter vindo no lugar da delegada Tayane. Então, vou passar para o próximo convidado, caso ela entre, ela também pode retomar, com certeza, o uso da palavra. Chamo agora o representante da ADPOL, delegado Jaime Filho. Delegado Jaime Filho se encontra presente? Seu som está mudo. Não consigo te ouvir. Agora está ouvindo? Sim. Jaime, eu vou, delegado Jaime, eu vou contar o tempo aqui, eu aviso no chat, aí se eu usar o microfone é porque passou bastante, mas são dez minutos e eu aviso com oito no chat. Pois não. eu serei breve, acredito que nem usarei todo o tempo regimental. Inicialmente, gostaria de parabenizar os trabalhos dessa comissão mista, sobretudo pela circunspecção, um assunto que poderia estar sendo utilizado como palanque, como comícios, que, no entanto, está sendo tratado com muita seriedade por essa comissão e fica já aqui de antemão o nosso reconhecimento e o nosso cumprimento. Gostaria de fazer um agradecimento todo especial aos meus colegas, o delegado Carlos Augusto, o deputado Márcio Galberto e o Fábio Neira, o comissário Fábio Neira. Não os vejo há algum tempo, certamente em função também da pandemia e fica aqui meu cordial abraço a eles e a todos os demais participantes desse evento. Bom, com relação à operação em si, o que me parece que não pode ser naturalizado e que tem que ser, de fato, considerado como uma verdadeira aberração, uma verdadeira excepcionalidade, é a circunstância de termos em nossa cidade territórios inexpugnáveis, verdadeiras cidadelas do crime. Então, esses cidadãos que vivem nessas comunidades em que a polícia, em que a ação policial é impenetrável, eles acabam sendo subcidadãos, porque eles não têm sequer o direito para a segurança pública. Então, de qualquer forma, evidentemente que há toda uma investigação para se apurar as circunstâncias do que ocorreu, mas o que nós sabemos de antemão é que a operação da polícia civil era absolutamente legal, legítima, visava, salvo o melhor juízo, ao cumprimento de mandatos judiciais, foi antecedida por um trabalho de inteligência, e temos aqui um dos maiores especialistas em inteligência policial do Rio de Janeiro, o comissário Fábio Neira, que dirigiu durante muitos anos uma superintendência da Secretaria de Inteligência da extinta CESEM. Então, esse trabalho de inteligência que antecedeu as diligências, a incursão no jacarezinho, dava conta de que se praticava crime a céu aberto, e era o papel da polícia de Hilário Coibir. O que aconteceu efetivamente? Qual foi o estopim de tudo aquilo que veio na sequência? Foi um assassinato brutal e imotivado de um policial civil no cumprimento do seu dever legal. Razão pela qual, num primeiro momento, o que se pode dizer é que o que aconteceu ali foi uma reação a uma agressão injusta e atual, portanto, permitida pelo ordenamento jurídico. a polícia não poderia se retirar daquele local depois que um dos componentes daquela equipe, daquelas equipes que estavam ali naquela incursão, foi assassinado. De qualquer maneira, as circunstâncias vão ser apuradas, eventuais excessos serão apurados, mas hoje, neste momento, seria assodado leviano qualquer afirmação que não se ativesse ao ponto de que a operação era legal, você não pode naturalizar a ideia de territórios inexpugnáveis que não podem ser penetrados pela polícia, se visava o cumprimento de mandados judiciais, esse trabalho foi antecedido por levantamentos de inteligência e informação e os policiais reagiram a uma injusta agressão atual daqueles criminosos. Bom, dito isto, eu gostaria de aproveitar a sensibilidade da deputada Dani Monteiro que abriu para que nós pudéssemos falar das condições de trabalho do policial civil e nesse sentido há de fato deputada alguns pontos que merecem um cuidado, uma sensibilidade, um olhar mais apurado e que são assuntos que passarão pela Assembleia Legislativa e que seria de bom alvitre que os deputados tivessem uma abertura, um acolhimento para essas palcas. A primeira delas é a reforma previdencial. Evidentemente que nós estamos aderindo ou aderimos a um regime de recuperação fiscal. Nesse regime de recuperação fiscal há uma série de obrigações a serem cumpridas, uma delas é uma reforma da Previdência. Agora, o que se quer é uma reforma previdenciária que leve em consideração a especificidade do trabalho do policial. Então, seria interessante que, ainda que se fixasse unidade mínima, um piso detalhe, a exemplo do que se fez na União e em alguns outros estados, que nós procurássemos colocar essa idade mínima para a aposentadoria a mais próxima possível daquilo que seria razoável perto dos 50 anos, até porque a atividade policial no Rio de Janeiro é, consabidamente, muito mais perigosa, muito mais estressante, muito mais insalubre do que em demais estados da federação, infelizmente. É questão de reajuste salarial, coisa. Nós estamos aí nessa situação que a deputada lembrou. Oi, bom dia. Só um zoom rapidinho. Nós estamos justamente há sete anos sem ter qualquer reajuste inflacionário, nós estamos aí hoje numa escalada, numa pressão de preços, numa inflação, o IPCA já deve terminar o ano perto dos 10%, e nós estamos perto de uma inflação de 10% ao ano e há 13 anos, quer dizer, a perda do nosso poder aquisitivo salta aos olhos. Há ainda dois outros pontos que são muito importantes e que são objetos de ajuizamento de ações. A primeira delas é que o cálculo dos triênios dos policiais civis está sendo feito errado. está sendo feito sem levar em consideração algumas verbas, algumas rubricas. E isso também é uma perda salarial. E com relação ao trabalho noturno, quer dizer, fere até a Constituição, quer dizer, o policial civil que trabalha à noite, que não são todos, ele não recebe mais por esse trabalho noturno que é reconhecidamente até pela Organização Internacional do Trabalho, pela Constituição no seu artigo 7º, que trata os direitos sociais, o trabalho noturno ele é mais penoso, ele é mais insalubre, ele tem de ser melhor remunerado. Então, são esses quatro pontos que poderiam chamar a atenção da alérgica para a questão do policial civil, a reforma previdenciária, reajuste salarial, ou pelo menos reposição inflacionária, a correção do cálculo do triênio e a remuneração, uma gratificação para o trabalho noturno. era só isso, fica já de antemão o agradecimento à comissão pela oportunidade. Agradeço, Jaime, a participação, acho que são muitos desafios para a gente dar conta no nosso Estado, especialmente quando a gente fala de um Estado que nos últimos anos vivenciou uma crise econômica muito forte e que impôs aos trabalhadores, sejam formais, sejam trabalhadores da informalidade ou mesmo servidores públicos uma agenda cada vez mais recrudecida. Quando a gente fala aqui de reajuste, vamos, eu sei que já está no termo, mas é importante ratificar, quando a gente fala de reajuste não é aumento salarial, reajuste é reajustar o salário de acordo com o valor da inflação anual. Então, quando você tem anos e anos sem esse reajuste salarial, significa que após sete anos, como trouxe aqui Jaime em relação à categoria, você chega a uma realidade onde a pessoa ganha menos do que ela ganhava sete anos atrás. Isso tem acontecido com diversas categorias do funcionalismo público que, enfim, vive um ataque não é de hoje. Eu experimento muito isso a partir da área da educação, venho da experiência de lutar pela permanência da Universidade do Estado, a UERJ, e vivenciamos ali com os professores, com os técnicos administrativos e também com os terceirizados essa dura crise que vem enfrentando o nosso Estado nos últimos anos. Então, sem delongas, agora para o próximo convidado aqui, pergunto, antes de mais nada, vi que a presidente Márcia Bezerra do Sindicato da Polícia Civil está aqui. Márcia, você consegue fazer uso da palavra? que a imagem dela congelou para mim. Está fechado, ela não está conseguindo falar, não. Vou passar para o próximo convidado. Anderson Valentim, representante da APA Zepol, da Polícia Militar. Dani, dá licença rapidinho, só para consignar que a doutora entrou aí, tá? Aqui foi chamada, a delegada entrou. Ah, sim. Ah, posso chamar ela antes, a delegada Tayane, está na... representante do Sindicato de Delegadas de Polícia. Ok, Tayane, você tem 10 minutos, eu aviso quando tiver 8 minutos no chat para trabalhar a conclusão. Ok? Pode ir. Bom dia a todos, cumprimento aqui o doutor deputado Carlos Augusto, aos demais membros, demais autoridades aqui presentes, agradeço a oportunidade da palavra representando o Sindicato dos Delegados de Polícia e Seguridade do Estado do Rio de Janeiro. Na esteira do que o doutor Jaime colocou, muito bem pontuado, a principal, o principal foco diante dessa pauta e de tudo que a polícia vem vivendo nos últimos anos gira em torno efetivamente da própria valorização da função policial. Essa valorização da própria função policial, ela repercute invariavelmente na entrega do serviço público policial e na relação dessa polícia com a sociedade. É muito importante antes de qualquer consideração a gente se despir de qualquer pré-julgamento, que foi o que a gente assistiu de camarote quando tivemos o episódio mote do encontro de hoje. As pessoas não sabiam o que havia acontecido porque não há como saber, não é desqualificando a opinião de nenhuma pessoa, mas só quem estava em loco teria noção, teria como saber. E a polícia como um todo, a função policial, não a instituição policial, ela já foi apedrejada com pré-julgamentos. pelas mesmas pessoas, pelas mesmas bandeiras que refutam o pré-julgamento, o pré-conceito, as pré-concepções. Então, instituiu-se a normalização do preconceito da atuação policial, da função policial, do exercício do mundo policial. E existe uma questão que a gente tem que colocar aqui, enquanto sindicato, enquanto categoria, enquanto classe, que a nossa sociedade, infelizmente, ela não pode se despir da função policial, beira, eu não sei se uma ignorância, uma arrogância, pretender, com o nosso nível ainda incipiente de desenvolvimento civilizatório, que a gente consiga não precisar da função policial. Então, claro, na esteira do que o doutor Jaime colocou, a valorização, a capacitação, a maior interação é sempre salutar, é necessária para o desenvolvimento. Agora, pretender distorcer atuações necessárias com discursos de que seriam nefastos, danosos e tudo mais, atendem a interesses que não são os interesses de uma sociedade. toda a sociedade pelo mundo precisa da função policial, precisa de uma polícia capacitada e atuante. Nós, que pertencemos a um grupo que ainda temos uma sociedade carente de outras frentes que não se relacionam com a atuação no crime, com a atuação policial, mas ainda, porque nós temos vestes sociais históricos que independem de política recente, são questões do nosso momento democrático que já se vão aí 30 anos. Então, são déficits históricos que o que se vê é um grande pré-conceito, uma pré-concepção de uma função que a rigor não age, ela reage. Então, tudo que a gente faz no campo é reação. Nenhum policial, nenhum delegado de polícia, ninguém do segmento policial sai de casa com um desiderato de fazer alguma coisa no sentido de violar algum direito, violar a vida como se vende, não se sabe ao certo com que propósito. né? Então, eu acho que nesse momento, aproveitando a oportunidade de reflexão, é muito interessante a gente conjugar essa necessidade da função, a necessidade, sim, de evolução em investimentos, em... Ah, eu vi a mensagem do microfone, achei que fosse o meu, por isso que eu parei de falar. A evolução em investimentos e valorização de um segmento muito negligenciado historicamente, exatamente nos pontos que o doutor Jaime colocou, a própria reposição inflacionária, como a doutora Dani Monteiro também frisou após o discurso dele, não se fala em aumento de nada, é apenas o não sucateamento das forças, porque se temos mazelas a serem discutidas, somos feitos de seres humanos, policiais vêm da nossa sociedade, temos sempre que evoluir, agora, da mesma forma, somos seres humanos para sermos valorizados, sermos capacitados cada vez mais, e essa pauta ela nem sempre é trazida, por isso, a importância desse momento de debate, de reunião, para que a gente possa trazer essa necessidade de se tratar com a mesma seriedade que se trata esses pré-julgamentos e é o mesmo palco que se dá a esses pré-julgamentos, nós somos a todo momento cobrados e exigidos, o último episódio histórico foi em 2017, quando a classe policial como um todo, ela ficou impedida por força de decisão judicial de levar a efeito do seu direito de pé, a classe policial não alcança ao exercício do direito de greve e na decisão do Supremo Tribunal Federal ficou muito claro, porque nós somos o último bastião ali da garantia de um Estado democrático, então, se nós temos o bônus de sermos uma atividade função típica de Estado sem paralelo na iniciativa privada, ou seja, segurança pública não existe paralelo como saúde, você tem a oportunidade de ter no setor público e privado educação e tudo mais, segurança pública não há esse paralelo, então, ao mesmo tempo que nós somos essa função, nós também temos que arcar com o ônus de não poder fazer greve, não poder ter algumas outras coisas, só que o que se vê é que com o passar do tempo, esses ônus eles vão sendo recrudescidos e os bônus no sentido de investimento, capacitação, valorização da própria visão da sociedade e das frentes que podem fazer essa interlocução, porque essa interlocução não começa na polícia, essa interlocução começa numa base de um trabalho social, efetivamente, elas são esquecidas, então, é muito importante a troca de um diálogo e uma reflexão técnica do que efetivamente acontece no Estado do Rio de Janeiro para que se tenha um discurso coerente, porque parece que existem dois mundos, como se a polícia visse a lente de uma forma e outras pessoas vissem a lente de outra e todo mundo perde com isso, é um discurso que ninguém se entende e ninguém se ouve, então a gente precisa partir de certas premissas das peculiaridades do Estado do Rio de Janeiro no que toca a criminalidade, entender a necessidade da função policial e a partir disso alinhar os passos, porque pretender essa bandeira de que a polícia ocupa um lugar negativo, todo mundo perde, porque hoje está mais que provado no mundo e o Brasil ocupa um lugar muito prejudicado nesse ranking, a gente não tem como dispensar essa atuação, então, sim, são bandeiras que a gente precisa refletir, debater e ter essa maturidade de que o que acontece não é uma ação, não é uma vontade deliberada da polícia, mas nós temos um cenário no Rio Peculiar e a nossa função é ir, e somos capacitados e preparados para isso, ir avaliando e de acordo ir atuando e, obviamente, eventual responsabilização também estarmos submetidos, só que essa aferição é que está desequilibrada, essa aferição ela acaba sendo apropriada por segmentos que têm outros interesses que não realmente debater a falta da segurança pública de uma forma decente, de uma forma a você valorizar o que deve ser valorizado e combater a criminalidade. Com isso, eu agradeço a palavra, eu encerro a minha participação cumprimentando os demais aqui presentes. Muito obrigado, Tayhane, acho que sua contribuição quanto delegada da Polícia Civil, mas também quanto alguém que produz essa política pública no dia a dia, acho que é muito necessário. E, honestamente, com muita tranquilidade, eu me dirijo aqui a todos pensando o quanto que é penoso, o quanto que é desafiador o trabalho da segurança pública, o trabalho de polícia numa sociedade como a nossa. E eu falo isso porque, como trabalhei aqui no início, não acho que são campos antagônicos. Eu queria, inclusive, retomar um outro conceito que tem na nossa Comissão de Direitos Humanos, que é o seu segundo nome, que é a cidadania. E como exercer a cidadania num Estado que não garante a totalidade dos processos e que, muitas vezes, deixa para o agente de segurança pública resolver o caos social de diversas outras questões. Acho que a delegada Tayhane trouxe muito isso na fala dela porque é isso. Por exemplo, você tem um imóvel, você alugou esse imóvel em algum lugar que seja não controlada pelo crime organizado, que não seja território de favela e periferia, um imóvel com escritura. Essa pessoa que aluga seu imóvel deixou de pagar o imóvel. Para quem você vai recorrer? Às vezes, até você liga para a polícia. Eventualmente, a polícia tem alguma gerência a depender da situação, mas você vai no cartório, você vai na defensoria pública, você vai atrás de quem resolve questões de propriedade privada. Agora, se você tem esse mesmo conflito na favela, num território de periferia, não tem cartório, não tem defensoria pública, muitas vezes, que chegue até esse lugar. Então, resta ao agente da segurança pública, muitas vezes, fazer o trabalho de diversas outras pastas, da qual não só ele, muitas vezes, não é formado, mas não tem condições materiais de fazer. Então, é bem objetivo que, para a gente garantir os direitos humanos, é preciso garantir o exercício da cidadania para esses territórios. É com muita tranquilidade que a gente analisa que o crime organizado, que o crime organizado só se faz presente nos territórios que não têm outros serviços. A violação do direito à segurança pública ou do direito à vida, ele vem posterior à violação de muitos outros direitos. Por que o crime organizado, mesmo recrutando jovens para viver essa guerra sangrenta que vive o nosso Estado, continua, dia a dia, conseguindo recrutar mais jovens para esse exército? A falta de oportunidades, e eu falo isso como alguém que veio da favela. Então, vai ter aquele que teve oportunidade, teve todas as oportunidades e errou, que esse seja levado ao rigor da lei. Mas eu, vindo de favela periferia, sei que, por exemplo, pisei na universidade onde ninguém que veio de onde eu vim pisou. E essa falta de oportunidade que, infelizmente, leva a nossa juventude para o tráfico, para o crime organizado, para roubo de carga, de caminhão, enfim, para diversos delitos e criminalidades. E o que a gente tenta buscar aqui com muita tranquilidade, deputado Carlos Augusto tem sido um grande companheiro, um grande aliado e alguém que tem me trazido diversas reflexões sobre essa pauta da segurança pública. Mas acho que aqui com muita tranquilidade a gente tenta refletir sobre como desmontar das diversas formas, não apenas pelo viés da segurança pública, mas como desmontar a lógica dessas quadrilhas, dessa criminalidade que se coloca na favela, porque eu perdi muitos amigos, eu vi muitos amigos e eu não culpabilizo tão diretamente a polícia, eu não acho que a responsabilidade é ainda mais do agente que está na ponta, que muitas vezes pode ser vitimado, como foi o caso do policial André Fili. Não culpabilizo, mas chama a reflexão do que, porque quando você perde amigos, quando você perde pessoas que você, você pode atestar a índole delas, porque elas cresceram com você. A revolta que se cria na mente dessa juventude é muito grande. Eu não trago aqui para culpabilizar de maneira nenhuma, mas para socializar. A gente ouviu aqui também representantes de uma creche do Jacarezinho em outra sessão da Oitiva. E ela trouxe relatos de crianças que após a operação desenvolveram diversos transtornos que não conseguem ficar sozinhas, que gritam, têm muito medo de qualquer barulho que se assemelhe a um disparo. Então, não trago isso de maneira nenhuma, não é gente para responsabilizar aqui. Mas eu trago porque essas coisas vão se alimentando na cabeça dos jovens. Você ainda numa creche passa por isso de ter que se jogar no chão para esperar o tiroteio passar. E na cabeça desse jovem é muito difícil perceber que a culpa primeiro vem de ausências do Estado e depois daquele jovem que no próprio território dele se envolveu com o crime organizado. Aquilo vai parecer a norma, infelizmente. Porque se o Estado não está lá, infelizmente, muitas vezes, é o crime organizado que está. E essa é a fatalidade. Então, dia a dia, a gente perde jovens e perde também agentes de segurança pública. Então, encontrem também na Comissão de Direitos Humanos e no meu mandato um aliado. A gente não vai concordar sempre. Eu não concordo sempre com o delegado Carlos Augusto, com o deputado Coronel Salema, com o deputado Marcelo Seudino, Márcio Gualberto, deputados que têm enorme respeito. A gente não concorda sempre, mas, acima de tudo, a gente se vê em quem quer fazer o bem, quem quer fazer o melhor. E se a gente se aglutinar nessa percepção e se ouvir primeiramente, antes de tudo, a gente consegue transpor preconceitos históricos e começar, de fato, mexer no problema. De fato, sanar essa sangria que é a nossa sociedade brasileira como um todo, mas especialmente a nossa fluminência. Peço desculpas, gente, mas é que, de fato, esse tema me emociona, me traz reflexões que acho que são muito necessárias e eu me sinto muito privilegiada. Honestamente, me sinto muito privilegiada em poder falar isso para vocês aqui, poder falar isso nesse espaço, poder trazer um pouco também das minhas experiências enquanto uma jovem que cresceu na favela e viu a vida ser transformada através da educação, através das oportunidades. Então, peço desculpas, tenho aqui um para concluir, vou usar para mim mesma, e chamar aqui a próxima convidada, pergunto novamente a Márcia, presidente Márcia do Sindicato de Polícia Civil se está presente, quer dizer, presente. Deputada, deputada, eu consigo ouvir agora? Consigo, perfeitamente, Márcia. Ô, Márcia, só uma partezinha, Dani, só uma partezinha. Ô, Tayane, é uma das poucas pessoas que falam a verdade lá, tá? Só para você saber, entendeu? Porque lá a gente destrói mais do que constrói, entendeu? A Dani realmente é isso aí mesmo, tá? Se eu não fosse, eu ficava quieto, eu fazia política, só para você saber que é a pessoa correta mesmo, tá? Justa. Tá bom, Márcia? Seja bem-vindo aí. Bom dia a todos, desculpe, tive que trocar aqui a minha máquina, mas não poderia estar não participando desse evento que eu acho de grande importância, não só para as polícias, mas para a sociedade do Estado. É muito importante a participação, a discussão, né, de uma melhor polícia, com melhores eventos, com os eventos positivos que alcancem a nossa sociedade que precisa, precisa de sempre resultados positivos. Nós hoje discutimos sobre a operação que aconteceu no dia 6 de maio, se não me engano, né, mas essa operação não se iniciou no dia 6 e não se findou naquele mesmo dia. Existem vários atores que atuaram naquele palco, atuaram de forma direta e de forma indireta. Como isso acontece? Como é que acontece uma operação? Se inicia com uma notícia, existe as investigações, existe as ações diretas dos policiais levantando aquela informação, o que de verídico tem, existe uma troca com o Ministério Público e com o Judiciário, até chegar no ponto de termos as nossas operações. mas no CERN o holofote central vai ficar em cima do policial, daquele que está naquela ponta, naquele dia que está na incursão naquela comunidade. Todos que participaram antes da operação, do dia da operação, da realização da operação, tinham pleno conhecimento das pessoas, da comunidade, geograficamente falando, dos espaços, da quantidade de armas existentes ali, mas existia uma necessidade maior que era verificar que foi o objetivo da operação, o uso de menores pelo tráfico de droga. E com a anuência e a concordância do judiciário e do Ministério Público acontece a operação. Um dos primeiros atos fatais da operação foi a morte do colega policial André Frias. só um adendo, até hoje a esposa do André não conseguiu, a companheira, não conseguiu ter acesso à pensão. Dali por diante, nós sabemos só o que nos foi passado pelas mídias, porque o inquérito é sigiloso. mas quero trazer essa discussão àqueles que estão atuando, que atuaram no dia seis, na operação do Jacarezinho. só foi a polícia civil? Com certeza não. Só foi o Ministério Público? Também não. O Judiciário? Também não. Aqueles que têm o dever e o poder através de política pública modificar a condição daquela sociedade também estão envolvidos na operação do Jacarezinho. A geografia do local estava preparada para receber os policiais civis. Mas nem por isso nós não vamos, não devemos não entrar ou não participar das operações. Porque aquela sociedade ali precisa e merece a atuação do poder público. E é isso que eu trago aqui para essa discussão. Todas as nossas operações o holofote vai cair no policial. Nós temos operações com sucesso. Todos ficam felizes no final. operações e operações que a carga de posicionamentos contrários é muito grande. É muito grande. E o que fazer? É o policial aquele que vai responder aquele inquérito. Com certeza as mortes não vão ser respondidas por membro do Ministério Público, pelo Judiciário, por membro do 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 policial. É a figura do policial. Aquele que assinou aquela aquela troca de tiro. Esse vai responder. Vai responder aqui na nossa justiça quiçá na na corte interamericana de direitos humanos ou na ONU. Não sei aonde vai chegar essa questão. Mas é aquele policial. Então, em cima desse policial, eu conclamo a todos, um pouquinho de atenção. Atenção à capacitação daquele policial. Um pouquinho de atenção ao número de efetivo de policiais hoje na polícia civil. Muitas vezes você vai a uma operação, você participa de uma operação e na volta você está sentado para tomar termos, você está sentado para continuar até no final da noite o seu serviço. No dia seguinte, provavelmente, você estará na delegacia trabalhando. Eu gostaria de chamar atenção para esse policial que fatalmente foi ferido no caso do André Frias que os seus direitos, os direitos dos seus dependentes até hoje não foram alcançados para aqueles policiais que são lesionados não fatalmente que tem que buscar as custas próprias, tratamento, próteses e tantas outras coisas que vão ser necessárias para ele. Aquele policial, na realidade, ele está sozinho e fica sozinho desde o momento do início da operação. Os outros atores desse palco ficam distantes e não vão auxiliá-lo, pelo menos é o que nós vemos, a falta de auxílio a esse policial. Mas nós precisamos dessas pessoas, desses bravos homens, para que o Estado consiga chegar a essas comunidades, não só essas, mas aonde for necessária a atuação do Estado, do poder público. Peço aos senhores atenção ao número de policiais civis que se praticam contra a própria vida. O suicídio entre policiais civis aumentou muito. Nós temos aí, em 2019, 65 policiais militares, 26 policiais civis cometeram suicídio. Naquele mesmo ano, nós tivemos mortos em serviço 56 policiais militares e 16 policiais civis. Fora do serviço, 101 policiais. Alguma coisa está errada. Alguma coisa tem que ser vista. Alguma coisa tem que ser feita para que a Polícia Civil continue trabalhando na sua excelência. Excelência é essa que nós vemos nas páginas do ISP, Instituto de Segurança Pública. Uma breve visita ao ISP, aos números produzidos, aos números que estão expostos, vemos que a Polícia Civil trabalha bem, a Polícia Militar trabalha muito bem. O resultado são os números dos índices criminais caindo no Rio de Janeiro. Então, o que nós pedimos é uma atenção ao policial civil. Melhor servir à sociedade é o nosso objetivo. Nós fazemos parte dessa sociedade. Quando nós temos ações positivas, as nossas demandas, as demandas do policiais, nós não estamos beneficiando ao policial civil, ao policial militar, ao policial penal. Nós estamos atingindo e melhorando a nossa sociedade. E é isso que eu gostaria que os senhores entendessem. A necessidade de melhora do nosso efetivo, de melhora da nossa capacitação, de melhora dos nossos salários. nós estamos buscando um auxílio alimentação que hoje é de R$12 por dia. Uma discussão com a nossa secretaria que iniciou desde maio, março, final de março, até hoje não tem nenhuma resposta. Estamos solicitando ao nosso governador, que tão bem fala da nossa polícia, um reajuste pelas perdas inflacionárias. O poder de compra do policial hoje é 50% menor do que em 2014. Estamos pedindo atenção aos senhores às reformas previdenciárias e à reforma administrativa. Vamos imaginar que a carreira de Estado finalize quem será o policial que vai entrar nas comunidades ou vai exercer a sua função. Quem será esse policial? Será um contrato? Será alguém compromissado? Nós temos compromisso com a polícia civil e um maior compromisso com a nossa sociedade. Uma melhor polícia equivale a uma melhor sociedade. Obrigada, deputada. Márcia. Deputada Dani, só para falar para Márcia que isso é um pleito muito justo que foi objeto até da reunião anterior a esta de hoje e de agora relacionada não só à alimentação como transporte policial. Eu fiz duas indicações relativas ao governador. Foi aprovado pela LERJ há um ano e meio dois anos atrás tanto para alimentação quanto para o transporte. não é possível que a gente não consiga isso. É só para falar que a gente está brigando por isso. Infelizmente é uma medida que a gente só pode indicar ao governador porque a Constituição do Estado não nos permite deliberar a não ser através de processos autorizativos com indicações em relação às polícias. É uma atribuição exclusiva e privativa do governador infelizmente. Então se a gente fizer a gente não tem como ordenar mandar pedir e falar aliás já aprovou o governador. Olha aqui o favor faça porque é atribuição exclusiva infelizmente. E a gente sofre de vício de iniciativa só para falar que a gente já fez isso já foi até aprovado. Mas o governador que tanto bem fala da polícia é muito bom falar bem da polícia é muito bom falar bem da polícia aparecer na foto quando a gente faz alguma coisa boa mas para ajudar a gente sabe que isso é uma briga de anos não adianta não pode ser no amor não tá Márcia só precisa saber porque no amor nós já tentamos obrigado tá muito muito sagaz deputado delegado Carlos Augusto porque de fato a gente ainda mais nos últimos anos vimos muitos políticos especialmente do executivo vangloriarem referenciarem muito a atuação das polícias e isso não necessariamente se reflete diretamente na garantia de direitos desses agentes e aí acho que Márcia trouxe uma questão que queria comentar muito rapidamente que acho que é central a nossa Comissão de Direitos Humanos não atendeu a família os familiares do policial vitimado André Frias muito pela decisão da própria família uma reserva de um direito que obviamente está garantido mas essa a garantia do direito à pensão para a família do policial André Frias era justamente uma das nossas preocupações dentro desse atendimento porque é isso infelizmente a política de garantia de direitos não anda junto com o que é pedido para a tropa e para mim é muito inadmissível que um servidor público vá cumprir uma ordem de um serviço público seja ela da natureza que for ele é lesionado atingido vitimado nessa ação e a partir disso o Estado não se compromete com a dignidade dessa família eu acho que a gente pode me comprometo inclusive enquanto Comissão de Direitos Humanos a gente trabalhar mais esse tema dentro da própria Polícia Civil queria trazer aqui para a experiência para a apreciação de todos a gente fez um trabalho ainda em 2014 não era sobre minha presidência mas é um trabalho continuado da comissão ainda em 2014 a gente fez juntamente a Polícia Militar um trabalho de busca ativa das famílias de policiais vitimados em operação policiais e constatamos o que aqui já foi falado e que infelizmente é o óbvio o que acontece que o Estado abandona essas famílias após a vitimização do agente que a tramitação dos pedidos são extremamente lenta e muitas vezes só um pequeno auxílio na tramitação desse pedido de pensão e os danos psicossociais nem são vistos então quando o Márcio chama atenção para a saúde mental dos agentes é sobre isso também é sobre a necessidade da gente ter esse atendimento psicossocial mais fortalecido então tenho orgulho de dizer que depois desse trabalho em 2014 em 2017 a comissão foi procurada pelo comando geral da polícia militar e juntamente com o comando trabalhou e instituiu um protocolo integrado de atendimento que é vigente até hoje inclusive agora vamos ouvir representantes da polícia militar queria até esse é um outro elemento que a gente queria ouvir se esse programa ele está ativo quais são os desafios porque do nosso olhar quando a gente fala dessa junção dos direitos humanos e a segurança pública essa atuação para nós é o exemplo do que pode ser feito a atuação da comissão junto com o comando instituiu esse programa e que melhorou minimamente as condições de trabalho e a gente queria ouvir sobre isso também enfim então sem delongas vou passar aqui agora para o próximo orador inscrito que é o representante da associação de apoio ao agente da segurança ex-policiais e policiais do Brasil que é a Pazepol o representante aqui inscrito da Pazepol é o Anderson Sim deputado Márcio Roberto nós teremos direito a fala também a frente você fala pela frente né a frente está inscrita aqui tem mais duas pessoas na frente da frente e a frente é a terceira ok tá bom então obrigado nada então Anderson Valentim se encontra presente sim bom dia a todos me ouvem sim ouvimos primeiramente eu gostaria de agradecer ao deputado Carlos Augusto pelo convite para que a Pazepol se fizesse presente nesse momento tão importante parabenizar a senhora pela data de hoje agradecer a todos os participantes parlamentares e convidados e dizer que é muito importante essa interação hoje eu estou aqui no serviço mas fiz questão de participar então de repente se alguém entrar ver aí fardado é que a gente está aqui na unidade eu vou me ater ao tema principal de operações não exclusivamente da operação do jacarezinho tá eu vou começar a minha fala da seguinte forma eu escuto muito as pessoas dizer o seguinte a polícia militar é a polícia que mais mata e é a polícia que mais morre mas alguém já parou para pensar o porquê disso alguém já parou para analisar o porquê de tantas mortes tanto do morador de comunidade do camarada que está envolvido no crime como do agente da segurança eu fiz aqui uma breve reflexão e as duas coisas andam em conjunto por que que a polícia que mais mata porque a partir do momento que o Estado aí eu digo a polícia militar porque é a única força ou o único ente do Estado que se faz presente em todo o Rio de Janeiro é vou botar as polícias são as polícias a partir do momento que o policial adentra uma comunidade ele é recebido por tiros isso é fato eu nos meus 16 anos de policial 13 deles na ponta de lança de todas as comunidades que eu incursionei na grande maioria 99% foi embaixo de tiro eu trabalhei na retomada do complexo do alemão eu ocupei o complexo do alemão todas as UPPs ou grande parte das UPPs eu ajudei a implantar trabalhando pelo batalhão de choque e assim sempre teve confronto antes durante e depois então para quem está de fora aí eu falo de repente para a imprensa para alguns juízes alguns embargadores as pessoas que tem a mão bem pesada que não vivem a realidade do polícia o ministro do STF que numa decisão que eu acho contrária eu estou tentando ser bem polido numa decisão que eu acho contrária ele proibir que as forças policiais adentrem as comunidades logicamente que ninguém está aqui o policial quando sai de casa ele não sai para matar inocentes pelo contrário é utopia a gente falar o seguinte olha vamos acabar com o crime isso não vai acabar com o crime se você morasse na Suíça onde a taxa de criminalidade é 0,0 alguma coisa você não teria vitimização de nenhum dos lados só que você vive no Rio de Janeiro hoje você tem em torno de mil mil e poucas favelas 100% delas ocupadas tanto pelo narcotráfico ou pela narcomilícia como é que você entra nessa comunidade se você não confrontar e foi o que o colega falou anteriormente a gente só responde a injusta agressão se o policial entrar na comunidade e não for confrontado o trabalho vai fluir porque eu volto a falar ninguém sai de casa ninguém equipa com 10, 15 quilos de equipamento pega um fuzil de alto poder de destruição e entra numa comunidade atirando então você chega a beirar o absurdo de quem está lá eu tenho uma teoria que de repente não vai agradar mas é o que eu vivi dentro das comunidades você tem pessoas dentro da comunidade que vivem do narcotráfico tanto é que quando você mata uma liderança você mata um marginal da lei as pessoas vêm para a rua e elas vêm para a rua não é de líder espontânea vontade ela vem para a rua porque ela foi orientada e ponto esse é um tema então o que eu quero trazer a baila aqui nos meus 16 anos de polícia 13 anos atuando na ponta de lança eu nunca fui recebido com flores pelo contrário a senhora disse que perdeu vários amigos eu me sensibilizo mas eu também perdi vários amigos na profissão e eu acho o seguinte o policial ele não sai para morrer eu enxergo isso aqui como um sacerdócio eu quero trabalhar eu vou para a rua para fazer o meu melhor mas eu não vou para a rua para morrer eu acho que ninguém vai até o próprio marginal não vai mas a partir do momento a partir do momento que você vai incursionar em uma comunidade e aquela pessoa que está ali e ela porta um fuzil ela porta uma pistola granada o que foi ela deu aso para o confronto e ela tem que colher o resultado final que provavelmente será a morte a não ser que ela se renda os números assustam você tem lá 27 pessoas mortas poderia ter inocente ali no meio poderia poderia ter o marginal armado que não tem passagem pela polícia poderia mas infelizmente aí eu volto a falar ninguém sai de casa ou sai da sua unidade para entrar numa favela para exterminar as pessoas esse é um ponto eu fiz um levantamento aqui um breve levantamento até já está ultrapassado nos últimos 20 anos foram mortos mais de 4 mil policiais militares isso é o equivalente a 8 batalhões se isso não é um genocídio eu não sei o que que é e o número mais estarrecedor ainda são mais de 15 mil policiais vitimados é o cara que perde metade da cabeça é o cara que perde braço é o cara que perde perna é o cara que está tetraplésico paraplésico e a gente não vê aí eu acho até que por culpa nossa porque quando se fala em direitos humanos a pessoa fala assim não, mas é a esquerda que domina para mim pouco importa e uma coisa que eu quero trazer também aqui é a interação sem ideologia isso é importante partir dos direitos humanos e da comissão de segurança uma simbiose para trazer a solução para o policial para trazer a solução para quem está na ponta de lança você ficar de dentro de um escritório no ar-condicionado e propor políticas públicas para quem está morrendo e se vitimizando é muito fácil entendeu então assim é de suma importância que esses trabalhos avancem e essas coisas tomem um vulto maior que seja envolvido o governador que seja uma política de Estado não política de governo a gente o grande problema da segurança pública é que todo mundo que senta num cargo de comando de gestor o cara quer inventar eu vou dar um exemplo aqui muito gritante até perdemos um colega recentemente há dois meses atrás garoto trabalhei com ele no Vidigal o cara baseado 24 horas 12 horas na linha vermelha ao lado de uma cabine blindada o cara foi fuzilado o policial foi fuzilado morreu deixou uma criança de 3 anos e em contrapartida tem uma cabine blindada que o Estado gastou milhões de reais para implantar em toda via e por gestão que mudou a gestão o cara quer implantar os caras desativaram aquilo ali é uma briga que a gente já vem tentando a gente já fala a gente já orienta e não tem voz aí o secretário vai abraça a família ganha uma bandeira mas e aí esse caso que foi citado do policial não ter recebido o auxílio lá a pensão não o seguro isso é recorrente dentro da polícia militar isso é recorrente dentro da polícia militar isso não é coisa de agora o gestor aí eu falo por experiência porque dentro da Pazepó a gente faz um trabalho muito sério até antes de ser a associação a gente já fazia e inclusive várias manifestações que culminaram em marchas em Copacabana com 5, 10 mil pessoas mas você não vê resultado então assim para quem está vivo é muito tranquilo a pessoa só vai se preocupar ou familiar depois que morreu morreu aí começa aquela desgraça de ter que resolver tudo e voltando ao assunto de se matar muito a polícia não escolhe quem vai matar ela escolhe ou ela se orienta para quem está armado eu vejo muito aí eu estou puxando pelo lado mais da ideologia dos movimentos a polícia mata preto não, a polícia não mata preto a polícia mata preto mata branco morre polícia preto morre polícia branco se tiver um marciano armado vai morrer também então a pessoa tem que ter a possibilidade de se entregar de se render agora o que tem que ficar bem explícito é que o camarada está dentro da comunidade o camarada está com a mochila de munição o cara dá 500 tiros no policial buscando o resultado morte daquele agente e depois se entrega eu não sei se os senhores já participaram do confronto eu já participei de vários e assim as coisas acontecem em questão de segundos então o que passa em filme o que se mostra em filme é totalmente diferente da realidade o cara perde a vida em questão de segundos em questão de minutos então fica muito muito assim é latente a gente querer criar um cenário aonde o polícia está dentro da comunidade ele foi recebido a tiro e o colega falou bem da polícia civil que ali você tem muralhas barricadas fuzis de precisão metralhadoras anti-aéreas e por aí vai e quer que o combatente aí eu falo que a gente vive uma guerra esses números aqui não são números de um país civilizado ou de uma cidade civilizada são números de guerra entendeu então não tem não tem como você criar parâmetro você tem a seguinte situação ou você se rende ou você vai morrer ponto se o cara se render que nem após a operação do Jacarezinho tiveram outras operações que o cara se rendeu tranquilo está aqui a arma inclusive vitimou um policial na cidade alta o próprio a liderança do crime lá mandou o cara se entregar entendeu então o que a gente espera dessa simbiose das duas comissões é que olhe para o policial agora puxando pelo lado do policial como é que você vai cobrar o policial que ele tenha condições de trabalho se o cara não tem um banheiro limpo se o cara não tem uma escala digna se o cara não tem um salário justo eu estou há sete anos sem aumento eu estou há sete anos sem aumento só se fala em recuperação fiscal recuperação fiscal e você não vê uma benesse para o polícia entendeu você é só massacre a gente fala aqui eu escutei de um oficial que nós somos a carne mais barata do mercado eu sou funcionário público eu fiz um concurso e a minha profissão é ser policial mas eu sou um funcionário público se eu ficar em casa eu recebo do mesmo jeito só que nós somos vocacionados o cara que anda para a polícia militar do Rio de Janeiro o cara entra pensando que ele vai mudar o mundo eu há 16 anos atrás eu pensava nisso era meu sonho eu falei não eu quero ser polícia eu vou aí tu vai vendo a realidade do dia a dia tu vai vendo que o gestor tá ó entra governo sai governo e você não tem benesse nenhuma você tem um rancho que não te prevalece entendeu você não tem a menor higiene você não tem um alojamento que te abriga entendeu o teu fardamento você tem que comprar você não tem segurança jurídica se você for pra rua e fazer ou fizer o seu trabalho qual é o seu trabalho o seu trabalho é segurança pública a causa afinal a morte tá dentro do teu trabalho lógico se você cometer excessos você tem que ser punido como qualquer profissional mas no nosso caso a mão é muito pesada ó eu vou citar um caso aqui bem bem leve eu não sei nem quanto tempo tem mas também não vou me alongar eu acho que eu já falei basicamente o que tinha pra falar eu tive um camarada dentro da minha associação que ele foi excluído da polícia militar graças a Deus nós conseguimos reverter ele foi excluído porque acusado de furtar um livro ele pegou o livro na sala dentro da escola do Cefato sentou dentro do carro pra ler e ficou sete anos na rua então o sistema o sistema é muito bruto com o policial o sistema dentro da polícia os regulamentos os estatutos isso tem que ser mudado mas com a participação de quem é o mais interessado nisso o colega falou de reforma eu não vou nem entrar em reforma porque quando você começa a falar em reforma o governador do estado do Rio de Janeiro tem a possibilidade de reverter um problema que veio de Brasília mas só que se você falar isso as pessoas falam porra você é isso você é aquilo eu tô pouco me lixando pra ideologia eu quero ser atendido eu quero ser enxergado como policial como profissional de segurança pública e não a criança porque o que passa hoje dentro dos quartéis é que o policial o pai de família é tratado como criança você é profissional de segurança a gente não enxerga é luz no fim do túnel toda hora que tem que bater em alguém é saúde segurança e educação e a gente tá cansado a gente tá cansado a gente tem viúvas hoje é o cara que é vitimado que perdeu o braço que perdeu a perna o cara tá pagando mil, dois mil reais de desconto de previdência então o que eu peço aos novos parlamentares e isso aí é um caso de direitos humanos também que eles estão passando fome eles estão passando fome e ninguém enxerga ou assim eu tô fazendo essa explanação porque já tava aqui há muito tempo não quero agredir ninguém tá não quero agredir ninguém cobro porque hoje eu sou presidente da associação sou policial da ativa mas tem alguma coisa que tem que ser feita então a comissão de direitos humanos comissão de segurança pública comissão que o deputado Roberto junto com o Dino junto com o Salema junto com outros lançaram ontem meu irmão tem que fazer uma frente e chegar no governador e falar assim governador isso aqui não tá legal isso aqui tem que mudar e o senhor pode fazer isso se não tiver possibilidade de fazer o melhor que faça o meio termo aos modos do que foi feito em 2016 entendeu o que não dá é pra ficar do jeito que tá então eu encerro minha fala aqui novamente muito obrigado pela possibilidade de falar e estamos à disposição grande abraço a todos fiquem com Deus obrigado Valentim acho que trouxe muito muito da realidade né a gente precisa né pra construir política pública uma chuva de realidade eu concordo muito Valentim que muitas vezes o exercício do poder público ele nos encastela nos encastela em um local pra pensar e refletir políticas públicas decidir sobre a vida das pessoas que muitas vezes a gente não tem nenhuma experimentação e esses espaços assim amplos de escutas de audiências públicas não necessariamente são consultados pra construir essa política pública eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que quem vive né quem se alimenta da polarização entre esses dois campos vai ficar muito triste mas que é uma realidade não há tanta diferença aliás não há diferença entre entrar hoje numa escola pública e numa delegacia num batalhão porque a precarização a ali a desumanização quase porque quando você pensa na questão da alimentação na questão da do exercício sanitário né o banheiro você pensa efetivamente ali que há diversas violações né há ali uma desumanização das pessoas nesse processo e trazer aqui pra vocês enquanto uma pessoa também que trabalha muito na pauta da educação nos últimos quatro anos foram fechadas no nosso estado mais de 250 escolas foram entre turnos turmas e escolas inteiras fechadas mais de 700 turmas tudo isso a partir da evasão porque qual é a justificativa olha a juventude não veio corta a vaga ah mas porque ele não veio não tem o passe livre como a faetec todos os estudantes todos 100% dos estudantes da rede faetec hoje estão há mais de dois anos sem passe livre pra ir pra escola o pai paga do bolso obviamente ou seja vários não vão então a evasão da faetec não pode ser responsabilidade apenas única e exclusivamente do jovem que não quer fazer nada da cabeça então a gente lida com isso e eu sei que quem vai lidar com essas 250 escolas fechadas daqui ou já está lidando mas vai continuar lidando daqui a dois três quatro cinco anos são os agentes da segurança porque esse jovem fora da escola assim a saída da escola já é um indicativo muito grande de ociosidade e o ditado popular é certo mente vazia ou a piscina do diabo a gente não tem um dado do estado produzido por isso mas muitos jovens que estão em evasão muito provavelmente não acabem entrando na criminalidade e depois quem vai lidar com essa ausência da educação são esses rostinhos que eu estou vendo aqui é o Fábio é o Valentim é a Márcia são quem vai lidar com as ausências então queria passar também porque eu acho que a gente está num espaço que minimamente é bacana a gente está refletindo sobre as pastas e eu queria trazer um pouco dessa contribuição que muitas vezes na luta de vocês pela segurança pública não é falado lá mas que essa troca entre a gente é fundamental o policial precisa saber que nos últimos quatro anos o estado fechou mais de 250 escolas porque é ele que vai lidar com esse jovem então ele precisa saber trouxe essa informação aqui para vocês e passa ao próximo convidado e prepara já Márcio que você vem logo após esse convidado a frente parlamentar vai falar logo após o convidado então chama aqui a associação de praças da polícia militar e do corpo de bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro a ASPRA PMBM o representante é o Carlos César Pereira se encontra? acho que Carlos estava aí ainda há pouco tudo bem sem problemas eu passo para o próximo que é a frente e caso ele retorne a gente chama ele aqui também sem prejuízo da fala sem prejuízo da contribuição eu vou pedir só desculpa Márcio perguntar que também teve um outro convite que a gente chamou ah não não está correto está correto só falta correto falta só a frente e a ASPRA mesmo então deputado Márcio Gualberto você pode fazer o uso da palavra eu aviso aqui no chat quando tiver os oito minutos para ir concluindo nesses dois que faltam porque são dez minutos no total a frente parlamentar em defesa da vida dos agentes de segurança pública do estado do rio de janeiro na pessoa do deputado Márcio Gualberto bom dia a todos muito obrigado deputada Dani muito obrigado presidente Carlos Augusto Valentim Neira Márcia e os demais presentes aqui hoje nesse debate eu tenho certeza que vai ser muito edificante para todos bom no que diz respeito a operação do jacarezinho né e antes mesmo antes porém como gosta de falar o presidente André Ciliano antes porém de entrar já nesse tema que acho que é o tema principal dessa nossa reunião eu gostaria de trazer também um momento de reflexão para nós que aqui estamos que queremos fazer segurança pública de maneira adequada uma segurança pública que esteja afastada de ideologias o grande problema hoje é que muitos que se dizem especialistas em segurança pública são palpiteiros que não conhecem nada de segurança pública e que estão querendo inocular dentro dessa área fundamental dentro dessa área fundamental em qualquer estado principalmente no Rio de Janeiro eles querem inocular o veneno de seus próprios desejos de seus próprios das suas próprias vontades e em vasa de ideologia algo absolutamente estranho a atividade policial e eu trago como exemplo para não ficar no campo teórico eu gostaria de trazer um exemplo por exemplo Dia Internacional da Mulher o que que tem a ver no Dia Internacional da Mulher policiais entregando rosas com fitas rosas nas suas viaturas isso é um desvio de finalidade isso é ideologia isso não tem nada a ver com a profissão que é ser policial uma profissão digna uma profissão honrosa então infelizmente infelizmente essas ideias essas ideias toscas invadiram a área policial e precisam ser afastadas pois bem segundo ponto nós não temos nada contra os direitos humanos eu particularmente não tenho nada contra os direitos humanos contanto que os direitos humanos realmente cumpram o seu papel e lamentavelmente a área de direitos humanos hoje enxerga o criminoso de maneira romanciada como se um criminoso eu vou tirar uma foto do meu e vou lhe mostrar aonde você tem que apertar o deputado Márcio Roberto peço que feche o microfone aqui tem um convidado com o microfone já apertei já liberei o microfone agora do lado dele o microfone já está liberado do lado dele está escrito está escrito vídeo sabe me informar alguma coisa tudo bem o microfone está fechado desculpa deputado Márcio desculpa peço que quem está na condução também feche outros microfones que estão abertos aqui para não interferir na fala do deputado por favor desculpe deputado Márcio pode retornar até onde vocês ouviram por favor na verdade só houve uma interrupção a gente não parou de ouvir não deputado pode seguir seu raciocínio uma reflexão sobre ideologia na segurança então na questão então nós temos hoje uma visão dentro da área de direitos humanos onde o criminoso é enxergado como a vítima da sociedade como se ele não tivesse vontade como se ele fosse uma criança indefesa que precisa de uma tutoria de um ababá e ele enxerga dessa maneira enquanto policial é visto em muitas situações como um criminoso como um potencial criminoso tanto é e é bom que eu vou falando e trazendo exemplos concretos para que nós não fujamos da realidade quando alguns grupos pedem o fim da polícia militar o fim das forças policiais o fim da própria segurança pública isso é um atentado contra o Estado isso é um atentado contra a sociedade esse tipo de discurso não ajuda não coopera isso aí vai ao encontro dos criminosos que cada vez mais estão ousados e violentos 60 mil homicídios por ano isso não é obra do acaso isso não é obra do acaso é uma construção de muitos anos e vem enxergando dessa forma os criminosos e abrandando pena impróprias não só para alguns anos atrás como para hoje durante muitos anos as polícias foram sucateadas e continuam sendo mas por causa dessa visão negativamente preconceituosa discriminatória que acha que toda policial é idiota que acha que toda policial é incapaz de pensar que acha que toda policial não conhece seus direitos os policiais presidente Dani eles estão enfermos sabe por quê? porque depois de defenderem a vida de quem até mesmo não merece eles são tratados como a escória da sociedade é por isso que os policiais estão doentes nós estamos vivendo há anos nesse estado uma guerra civil e quem tem experiência de guerra sabe disso em algum momento quem não deveria vai ser baleado infelizmente vai e se alguém paga por isso é o policial que não pode deixar de cumprir ordem que não pode deixar de cumprir o seu dever e que não pode deixar de fazer aquilo que deve porque ele tem honra porque também se você não fizer hoje a boca de fumo que está a um quilômetro da tua casa amanhã vai estar no teu portão e os traficantes vão te expulsar de lá porque nós temos exemplos disso nas forças policiais qual é a sociedade que nós queremos construir e deixar como legado até quando nós vamos ser ingênuos ou maliciosos ou não querer enxergar a realidade como ela se apresenta eu vou ler rapidamente um belíssimo prefácio de um livro que eu recomendo a todos que se chama Guerra à Polícia Reflexões sobre a DPF 635 o prefácio foi escrito pelo promotor Diego Pesse que escreveu outro livro maravilhoso chamado Bandidolatria e Democídio quem quiser entender o que está acontecendo nos anos nos últimos anos na segurança pública precisa ler esses livros e aí o que ele diz segundo lição de Alessandro Visacro em seu fundamental A Guerra na Era da Informação vivemos uma época em que as batalhas deixaram de ser simplesmente atraídas para os núcleos urbanos mas ao contrário germinam do interior dos grandes adensamentos populacionais em áreas desassistidas e densamente povoadas são nessas áreas que os policiais precisam atuar e não há que se exigir perfeição deles porque ninguém tem mas hoje exigem perfeição do policial o policial entra numa área que é desassistida com grande adensamento populacional densamente povoada é recebido com tiros de fuzil granada metralhadora ele precisa defender em primeiro lugar sua vida e uma dessas áreas presidente Dani chama-se hoje Jacarezinho Quartel General do Comando Vermelho hoje aqui no Estado nós temos mil quatrocentos e treze favelas dominadas por criminosos 81% dessas áreas são chefiadas por narco guerrilheiros ou narco terroristas 81% 19% por milicianos tão cruéis tão cruéis e também precisam ser combatidos se em cada comunidade dessas mil quatrocentos e treze nós tivermos quarenta bandidos mil quatrocentos e treze vezes quarenta vai dar aproximadamente cinquenta e seis mil criminosos Dani no mínimo nós teremos trinta a quarenta mil fuzis nas mãos desses criminosos hoje nós temos aí no sistema carcelário sei lá aproximadamente mais cinquenta a sessenta mil presos todo o efetivo da área de segurança pública entre ativos inativos ou aposentados dá em torno de cem mil o jacarezinho cede traficantes para tomar outras áreas por que isso? porque os bandidos de lá em caro enfrentam a polícia quando o André Frias morreu logo no início da operação a polícia levou trinta minutos para poder progredir de um lado ao outro de um ver cor vou repetir trinta minutos para progredir de um lado ao outro de um beco e nós ainda estamos discutindo meu Deus do céu nós deveríamos estar podemos melhorar a qualidade de vidas policiais como nós podemos dar aumento como nós podemos blindar as criaturas como nós podemos falar para que esses policiais que foram excluídos retornem aqueles que foram injustamente excluídos como nós podemos fazer para dar o melhor freio como nós podemos fazer para que esses policiais adquiram imóveis que sejam que sejam longe dessas áreas ou que pelo menos tenham dignidade para o policial e sua família como nós podemos fazer para aumentar como disse Carlos Augusto como nós podemos fazer para aumentar o auxílio de transporte o auxílio de alimentação que são ridículos Dani até que se prove o contrário foram 27 criminosos e apenas um inocente o inocente que foi o policial essa é a realidade que nós temos nós precisamos parar com isso de inverter a ordem das coisas para concluir Dani ter um psiquiatra forense americano PHD que um belo dia de tanto ouvir que o que fazia com que os jovens entrassem no crime era a realidade que eles viviam era o meio que eles viviam ele foi a campo e pesquisou e fez uma pesquisa profunda Dani e sabe o que ele descobriu? que ainda que o meio tenha uma relativa influência não é determinante para ninguém entrar no mundo do crime sabe como ele constatou isso? sabe como ele constatou? ele viu que tinha famílias que tinham cinco irmãos e apenas um tinha dado para o crime viviam na mesma casa viviam na mesma favela mas quatro decidiram ir trabalhar estudar e apenas um entrou no crime sabe o que isso significa? significa que se fosse determinante todos os cinco teriam que entrar na criminalidade nós estamos trazendo para o debate discursos fáceis nós precisamos aprofundar que a situação é mais complexa nós precisamos ir no cerne na raiz ajudar as famílias melhorar a qualidade do ensino tirar essa doutrinação das escolas os alunos precisam melhorar em matemática português últimos lugares há anos nas avaliações internacionais e enquanto isso tome-lhe a indoutrinação aí sabe o que acontece? quando ele cresce quando atinge a maioridade ele não sabe fazer nada até quando nós vamos passar por cima dessas realidades e trazer assuntos periféricos para o debate dando uma importância que não merece os policiais que foram na operação da Querevin precisam ser condecorados é isso e outra coisa 99,9% dos moradores dessas comunidades são pessoas honestas honradas trabalhadoras e que vivem subjugadas por esses criminosos elas não são inimigas da polícia elas têm medo dos traficantes elas têm medo dos milicianos elas querem esses dois grupos longe das comunidades deputado peço só para concluir que passamos aqui um pouquinho Caio tem Caio eu perdi aqui o som Caio Caio desculpe deputado deve ser o nosso convidado também que vai falar peço desculpas deputado mas conseguiu concluir se quiser pode terminar você estava avisando porque chegamos a 15 minutos já de fala e bastante deixada para não ser acusada de perseguição a minha conclusão é essa devemos debater a valorização dos policiais a proteção jurídica dos policiais nós temos que chamar representantes do Ministério Público do Judiciário como foi feito ontem eles precisam sair da bolha eles precisam ver a realidade que os policiais enfrentam ficar julgando policiais e punindo policiais que dentro de um gabinete confortável é fácil o que eu falo aqui eu falo na frente deles eu não devo nada para o motor nenhum a juiz nenhum então vamos debater com eles tem que abrir para eles tem que abrir para eles porque enquanto eles estão massacrando também eles colaboram para isso os nossos policiais são mal pagos adoentados e desanimados por causa dessas atitudes para com eles então encerra aqui minha fala obrigado Dani parabéns pelo seu aniversário que Deus te abençoe que Nossa Senhora te cubra com o seu manto e muito obrigado pela oportunidade muito obrigado deputado Carlos Augusto também pelo convite nós que na frente estamos trabalhando em parceria sem dúvida alguma justamente com todos os agentes da área de segurança um forte abraço Dani desculpe eu já faço a palavra para você deputado Marcelo do seu dinheiro só esclarecendo aqui deputado Márcio Gouberto a gente trará também representações do Ministério Público da Defensoria Pública e do Tribunal de Justiça do Estado para ser ouvido também nesse grupo de trabalho é porque essa sessão de hoje foi para as representações das categorias dos policiais mas ainda haverá esse momento eu sou da Aspra e a senhora puder eu já estou já livre então consegui já dominar um pouco a máquina que eu estava um pouco achando aqui uma dificuldade mas graças a companheira Frávia do deputado colocamos a gente já estamos já postos onde for essa chamada nós estaremos aguardando deputado Marcelo do Seudino pergunto vossa excelência que pediu uso da palavra temos apenas mais esse convidado que é da Aspra você prefere falar antes ou prefere aguardar esse último convidado então faz você que manda então vou passar logo para o convidado ainda tem o Fábio uma reinscrição mas aí terminamos os convidados você faz a sua inserção aqui e depois passamos para o Fábio a reinscrição tudo bem fechado então Carlos representante da Associação da Aspra que é a Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros você tem 10 minutos para fazer uso da palavra aviso aqui no chat quando completarem 8 e no microfone caso é cedo o tempo eu gostaria de agradecer o convite o deputado delegado Carlos Augusto e também agradecer a senhora também pela atenção que tem dado aos companheiros que vão procurá-la e todos os deputados e os amigos presentes bom dia para todos a Aspra ela ela vem desde 1980 trabalhando em prós de melhoria para os policiais militares e ao longo desses anos conseguimos muitas melhorias não só por nós mas também com a ajuda também do parlamento seja ele federal estadual e nós conseguimos muita conquista nossa polícia militar como já diz o nome nós somos militares e estamos dentro da disciplina hierarquia e aí nós somos praticamente nós éramos hoje em dia graças a Deus pelas conquistas nós não somos mais mas nós éramos bem tratados mesmo como fosse crianças como já disse até o companheiro anteriormente e nós não somos crianças e já mostramos isso ao longo dos anos que não somos crianças a polícia militar nós temos o afetivo que todo mundo sabe mas parece que eles não levam isso a população para esclarecer a população nosso afetivo não tem condições de dar segurança a população do Rio e nem do Brasil todas as polícias militares estaduais não tem condições então nós temos exemplo no país os Estados Unidos eu não falo os Estados Unidos as coisas boas ninguém quer copiar de lá então vamos lá nós temos aproximadamente 15 mil polícias eu falei até no seminário junto com o ex-presidente nosso palestino André Ribeiro gostei também de comunicar que nós perdemos nosso presidente através dessa pandemia o André Ribeiro eu assumi a associação e vem desenvolvendo dentro das nossas possibilidades com essa pandemia toda continuar levando o serviço nosso prestar nosso serviço aos nossos policiais da melhor forma possível e tendo em vista disso nós vemos trabalhando sempre trabalhando através dos senhores e através de vocês que nós vemos conseguindo porque dependendo dos governadores a maioria que passou nós não conseguimos nada nada é só é só conversa 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 e na realidade não fechava em nada nós levávamos nossos problemas mostrando o efetivo por exemplo não tem sempre vocês vão falar a sensação de segurança vamos botar logo não tem que ter sensação de segurança o povo quer segurança segurança e para isso temos que ter efetivo como eu falei lá nos Estados Unidos 15 mil polícias eu falei policiais que eu uma vez num debate um parlamentar disse que só 15 mil polícias tem nos Estados Unidos eu falei policiais não falei polícia então eles têm um aparato de segurança muito forte efetivo e bem preparado o que nós sempre cobramos aqui na polícia militar nossa e acredito nos colegas que nós temos contato a polícia civil e a guarda municipal polícia federal polícia rodoviária federal também tem esse mesmo objetivo mas os nossos políticos a maioria dos nossos governantes não tem esse compromisso com a população então chega aqui faz um pacote brule sai jogando e deixa a gente aí haver navio então nós estamos carentes de várias coisas e nós dependemos muito dos senhores parlamentares e nós pedimos sempre como vamos sermos sempre atendidos independente de partido que a associação ela é a partida todos os políticos que vierem ajudar a associação nós vamos de braços abertos né independente de ideologia independente de qualquer coisa eu sou militar tenho honra de ser militar escolhi pra ser militar e nós eu quando trabalhei eu fui pra reserva tem nove anos e sempre trabalhei na rua trabalhei em gabinete não trabalhei na rua então conheço bem e infelizmente nós levávamos por quartel várias sugestões e nós nunca fomos ouvido quem era ouvido era aquele pessoal lá da segunda sessão é que eles trabalhavam interno que eles conheciam nossos oficiais e nós da rua mesmo não tínhamos como a maioria e até hoje não são ouvidos eles falam entra pra um lado e sai por outro eles tomam as decisões de qualquer maneira então nós falamos várias vezes pediam orientamos até pra poder fazer até essas essas incursões pra evitar evitar ter feridos civis não tem nada a ver com crime mas infelizmente nós não somos ouvidos a maioria das vezes infelizmente estão me ouvindo alguns oficiais infelizmente isso é verdade não estou contando nenhuma mentira e nós da associação ficamos muito sentidos com isso pela pela essa falta de atenção e já através de vocês ao contrário a maioria de vocês nos trata muito melhor do que nossos comandantes olha a incoerência deputado uma incoerência né aí diz nós temos polícias polícias indisciplinadas temos temos qualquer lugar qualquer emprego tem polícias tem funcionários bons funcionários relatos funcionários que não atende que não obedece como deveria obedecer o seu chefe a polícia militar tem a mesma coisa e temos regulamento e regulamento eles são bem aplicados mesmo mas infelizmente eles são mais aplicados para as praças as praças que são que sofrem em 30 dias elas vão para a rua e já os nossos oficiais quando dá alguma coisa dá algum processo a constituição vai lá segura ele e eles ficam lá sentados lá vão ser presos vão ficar respondendo para o processo depois o processo deles junto com os policiais que tem ocorrência são desmembrados o policial o praça é condenado os oficiais são absolvidos e são promovidos são coronéis saem coronéis o HPM está lá arrebentaram o HPM desfocaram o HPM foram presos e muitos deles já estão soltos aí soltos e promovidos e outros vão para a reserva e meus colegas de praça que estão na rua se sacrificando se matando estão excluídos olhem coerência Deus me livre mas nós estamos contando sempre com vocês se não fossem vocês e sabe por isso a militar nós praça já não estávamos aguentando e suportando esse descaso infelizmente do nosso superior não são todos não são todos mas geralmente quem tem o poder de decidir acaba cometendo esses erros no nosso entendimento esses equívocos e nós temos que parar temos que tratar a gente como homens como profissionais e prestar atenção na nossa casa primeiro você não cuidar primeiro da sua casa como é que vai cuidar da casa dos outros então nós temos que combater também a corrupção interna interna no quartel os policiais tem que sair pra rua pra trabalhar pra trabalhar ele não tem que se preocupar se preocupar com um local que vai trabalhar se tem que pagar pra trabalhar infelizmente já começamos já falamos isso várias vezes entra pelo ouvido sai por outro o dia que isso começar a acabar a polícia vai melhorar muito muito principalmente a polícia militar infelizmente nós reclamamos muito estamos na rua enquanto com eles falamos com eles e se reclamam chefe não consigo a coisa continua até esse extra esse extra obrigatório se eu não fizer se eu falar que eu não quero fazer eles me tiram depois não consigo mais voltar o dia que eu quiser porque o extra o policial desejar tirar e não lhe ser obrigado a tirar esse extra isso está sendo pago porque da luta que nós vimos ao longo dos anos nós trabalhamos como o colega falou o policial trabalha de noite não recebe a PM trabalha em tudo até em presídio eu trabalhei em presídio nunca fiz concurso pra ser guarda penitenciária mas qualquer problema que dá greve sim vai a PM e nós ficamos lá dentro trabalhando lá e ninguém nos paga nada nós não ganhamos nada mais do que isso só serviço então essas operações que vem acontecendo são obrigadas a acontecer infelizmente que o número de vagabundos cada vez está aumentando mais não vemos nenhum projeto do governo seja estadual e municipal pra poder criar mais emprego na cidade onde nosso estado do Rio cada vez está mais abandonado várias empresas tudo falindo e não vemos nenhum projeto pra melhorar a não ser através da Câmara quando vem algumas sugestões da Assembleia nossa dependendo do Executivo nós estamos vendo isso aí não tem nada de bom que melhore que possa aportar esse pessoal dá pra dar oportunidade pra esse pessoal trabalhar ver a rua cada vez está aumentando mais o número de pessoas na rua largadas nas ruas aí ainda tem esse negócio a deputada talvez vai discordar mas o pessoal da rua ele tem que escolher se ele quer ir pro abrigo ou não desculpa mas eu não vejo dessa forma ele está na rua porque ele quer ele não é porque ele quer ele está ali porque não tem pra onde ele ir então o estado tem que ter locais tem que ter pessoas preparadas e pagar bem essas pessoas não é só chegar e botar lá e levar esse pessoal de rua pra tentar trazer de volta pra sociedade mas não esse negócio de esperar vai se quiser porque aí aí está aí cada vez aumentando mais o número infelizmente e aí sobre a polícia nós gostaríamos de pedir ao nobre deputado que revê essa 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 reforma que o governo está o executivo vai mandar pra câmara possa colocar pra nós podermos discutirmos e tentar melhorar o máximo possível pra não deixar a gente cada vez pior como nós estamos como os colegas já falaram anos e anos sem ter aumento é só serviço só serviço o efetivo ridículo desse aí entendeu temos que ter um efetivo muito maior e a polícia militar não vai ter condições de ter esse efetivo e eu vejo a saída são as guardas municipais que é outro discurso que podemos discutir futuramente as guardas municipais entendeu tem que dar o poder de polícia tem que ter uma polícia completa também também como a polícia militar porque pra gente poder somarmos junto e poder dar uma segurança a essa população que está aí largada desculpa de falar mas está largada ao longo dos anos e principalmente essas crianças que abandonadas as escolas que a senhora falou de fato eu sou favorável do ciclo militar entendeu sou porque eu vejo o seguinte a maioria das crianças não tem não está tendo educação como eles deveriam ter dentro das suas casas não está tendo infelizmente não é porque ela não quer os pais não tiveram os pais não tiveram então se os pais não tiveram a escola vai ter que dar através de educadores contratar pessoas qualificadas para poder dentro da escola e o ciclo militar ele dá isso ele dá educação ele dá educação e ali mostra ali que a pessoa tem que respeitar o próximo e a escola a escola pública deveria também fazer a mesma coisa e e e a nossa escola militares a senhora pode ver as pesquisas cada vez ela 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 está mais forte então ela está superando as escolas todas estaduais estamos estamos chegando ao nível de muitas escolas boas particulares privadas nós estamos chegando ao nível deles entendeu e nós vamos alcançar ainda mais ainda porque nosso intuito é fazer um colégio forte de qualidade para que essas crianças que estão estudando amanhã tenham um futuro melhor e não ter esse futuro que tem hoje aí que é um futuro inseguro a maioria que estuda nas escolas públicas inseguro infelizmente principalmente comunidade isso é que me dói muito porque eu vivi entre duas comunidades fogueteiro e o morro da coroa morei ali no meio não morei na favela então eu lidei com os dois lados então conheço bem isso conheço bem o que é favela viver até meus 18 anos aí de lá saí papai saímos descemos e fomos morar no bar de Fátima então eu agradeço a senhora e o deputado todos vocês pela atenção a associação ela está à disposição de todos e pedimos também ajuda aos senhores sempre poderem nos ajudar para a gente poder fazer uma polícia mais forte e poder atender melhor a população que o nosso dever é servir e proteger e não só ficar no discurso não temos que ficar no discurso temos que mostrar o trabalho mas de qualidade para isso temos que ter o apoio o apoio que nós necessitamos eu agradeço mais uma vez e vou deixar a senhora continuar com a palestra que está muito boa e nós estamos gravando para passar para os nossos companheiros também perdão estava fechado o microfone maravilha Carlos se quiser inclusive convidar a nossa comissão para participar de debates sessões e espaços e a gente está super à disposição efetivamente gente então passar aliás antes de passar para o Fábio eu só queria relatar aqui também que uma das minhas grandes surpresas e aprendizados no exercício da minha ainda curta vida legislativa foi a enorme diferenciação entre muitas vezes policiais oficiais e os praças e aí agora eu que vou falar de fora normalmente faço uma fala de dentro falo de fora para a sociedade civil ao se deparar com algumas dessas questões a gente não tem esse entendimento a gente não tem entendimento e ao meu ver não é que os oficiais tenham extremas vantagens mas o que eu aprendi nesses dois anos foram na verdade que muitas vezes há diversas ausências para aqueles que estão na base dos processos para aqueles policiais que estão ali na ponta de lança atuando na rua e aí me remota e Valentim falou quero retomar aqui Valentim de fato o acesso ao concurso público da polícia especialmente da polícia militar é um dos mais democráticos do nosso estado é um dos mais acessíveis independente da sua escolarização muitas vezes mas um dos mais acessíveis e que ainda existe então eu lembro do meu irmão mais velho que eu sou filha mais nova ele sempre teve o sonho de seguir carreira militar muito pela ideia que aquilo traria estabilidade que aquilo traria a possibilidade dele alçar um trabalho digno e muitas vezes isso não chega é só um sonho que fica distante mas acho que é isso esse sonho está nas nossas juventudes eu queria dizer que uma escola militar por exemplo Carlos ela pode acontecer como diversas outras escolas escolas técnicas artísticas cênicas mas elas precisam de investimento a diferença muitas vezes entre uma escola militar e uma escola da rede pública é a falta de investimento e quando houve a tentativa de ampliação da rede foi justamente nisso que esbarrou eu atendi eu fui fazer uma visita técnica a primeira escola de bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro que foi um CEP lá de Volta Redonda no bairro do Açude que foi transformado em uma escola de bombeiros essa escola ela perdão o microfone Valentim estou terminando aqui já vou passar para o Fábio mas se você tiver horário sem problemas pode você já fez a sua participação pode sair aqui tudo bem muito obrigado Valentim quer falar tudo bem só sair não só queria trazer mesmo essa questão dessa escola porque a escola que começou como bombeiro militar ela fechou ela teve que retornar uma escola pública e saiu de lá esse comando militar da escola porque não tinha investimento não ia dar para aplicar o projeto político-pedagógico da escola como era almejado ali pelo comando dos bombeiros enfim então queria trazer também para a gente ir debatendo e pensando agora deputado Marcelo do seu Dino está inscrito depois Fábio Valentim eu não entendi se você quer fazer uso da palavra ou não porque pelos seus sinais ficou meio pode falar então vai eu gostaria só para complementar o que a senhora falou essa escola em Volta Redonda ela foi fechada por falta de seis professores seis professores era uma escola que já estava lá há alguns anos dois ou três anos ou um pouco mais ou um pouco menos e por conta de seis professores fechou tá eu estou falando aqui porque eu tenho horário eu estou no batalhão então eu vou me despedir dos demais obrigado mais uma vez deputado Carlos Augusto e todos fiquem com Deus obrigado pela oportunidade obrigado obrigado pela participação então passo para o Marcelo seu Dino e depois Fábio e a gente encerra tudo bem vamos lá boa tarde a todos eu quero mais uma vez aqui agradecer a Deus a oportunidade de poder estar aqui participando pedir desculpa na realidade eu estou em duas comissões estou aqui na comissão de servidores também participando aqui e mais pude me desdobrar aqui tentar fazer o que só mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo que a gente não consegue nós não conseguimos fazer isso muito bem não mas tentei aqui agradecer a nossa presidente agradecer o nosso presidente Carlos Augusto a Dani parabenizá-lo hoje pelo seu aniversário e a todos que estão aí participando e eu inicio falando o seguinte eu quero lembrar é do que aconteceu no Espírito Santo quando a polícia na realidade saiu das ruas e a balgurde que virou o Estado então é para mostrar a importância que existe da polícia dentro de cada Estado e de todos os segmentos no momento que nós saímos acaba-se tudo na realidade o caos se instala e aí se fala em acabar com a polícia militar que serve uma loucura que falam isso aí eu nem levo em consideração mas eu tenho que colocar aqui na reunião que nós tivemos a primeira vez aí até que o nosso presidente estava presente André Sicilian e que quase todos já colocaram vários problemas aí mas uma coisa que eu tenho falado tem sido infático com relação a dar tranquilidade e a seguridade a segurar ao policial para que ele possa realmente trabalhar hoje o policial vai para a rua sem a certeza sai de casa olha para a sua família sem a certeza que se volta a insegurança total não sabe se vai para o fronte para a guerra para a batalha dia a dia e às vezes não sabe nem se vai voltar preso o passado de muitos políticos políticos não de bandidos que estiveram no poder dizendo assim utilizou muitas das vezes a polícia militar a polícia civil como um ninja que jogava o problema sumia numa cortina de fumaça jogava toda a responsabilidade para a polícia militar para a polícia civil o bombeiro o que fosse exatamente para pagar as coisas erradas que se faziam no passado e o momento agora é o momento que nós precisamos reparar muitas coisas que aconteceram no passado e que muitos fecharam seus olhos e a polícia e policiais pagaram alto preço por isso com a sua vida com a sua liberdade com a sua honra e aí eu vi até um representante aqui falar que o governador tem o poder para poder impedir alguma coisa quando nós falamos vou dar um exemplo aqui que nós não temos fundo de garantia polícia militar não tem periculosidade não tem salubridade sete anos se aumenta chegamos a trabalhar 264 horas no mês agora nós temos até o RAIS que antigamente você trabalhava chegava a trabalhar eu trabalhei eu sou policial militar 264 horas Dani ainda fazia isso ainda tinha que fazer isso e receber nada agora até que já recebe e aí eu pergunto até quando um componente falou assim ah mas o governador isso não deveria nem vir para cá para o Rio de Janeiro na reforma previdenciária não tinha nem que vir para cá quando mandaram é um absurdo não tinha nem que vir para cá não eu tenho posição eu tenho um lado meu lado é o lado da segurança pública eu que for bom vou aplaudir eu que for ruim eu vou bater eu vou bater de mão para sentir se eu estou batendo com força ou não então é um absurdo hoje os nossos policiais não tem sequer sequer amparo muitas das vezes policiais se comparou como muitos se relataram aí nenhum relator relatou aí que eu vi relatando que deu um relato esse homem do Cefá pegou o livro foi lendo seu carro respondeu por um furto como eu tenho vários relatos de policiais que não constam em lugar nenhum foram para a rua em contrapartida nós temos policiais que estão aí que mataram juíza estupraram criança que roubaram o HCPM e em contrapartida nós temos policiais que vão para a rua à toa qual a segurança que os nossos policiais tem hoje qual a certeza que eles tem de voltar para o seio da sua família seja vivo ou até mesmo como foi dito aqui o policial civil André que foi assassinado essa grande realidade e a sua viúva até hoje não recebeu nada o que nos ampara hoje o artigo 23 do código penal repelir injusta agressão usando os meios necessários mas o que é usar os meios necessários e como repelir essa injusta agressão primeiro tem que esperar o cara dar o tiro primeiro tem que ser alvejado qual é a tranquilidade que nós damos hoje para os nossos policiais então eu quero dizer aqui que mais do que nunca nós temos aí vários deputados que levantam realmente a bandeira da segurança pública eu sou policial eu sou deputado mas eu sou policial posso estar RR reformado mas eu sou policial e eu falei que eu viria para cá para fazer a diferença e aqui eu quero dizer que eu venho brigando muito pela polícia não só eu falo da polícia militar que é um pouco mais a minha praia mas eu me coloquei à disposição tanto da Márcia de tantos outros policiais tem um outro amigo eu esqueci agora o nome dele também que é de sindicato e tantos outros aí que estão à disposição de toda a área de segurança pública ser polícia civil polícia militar bombeiro de gás ou polícia penal precisamos mais do que nunca estarmos unidos ontem foi feita até uma frente parlamentar eu sou da comissão de segurança pública junto com o meu comandante delegado que eu tenho o maior preço e carinho e dizer a vocês que precisamos sim cuidar do policial cuidar dos seus dependentes perguntar como é que está a vida a saúde mental do policial não dá pra ficar do jeito que nós estamos não tem como ter um policial que não tem condições que não tem condições realmente de estar aí no fronte lutando e brigando levar segurança para a população precisamos ter um policial com uma saúde plena seja ela física ou mental em condições de poder trabalhar sete anos sem aumento eu ainda quero falar em mais de dez anos pelo amor de Deus aonde é que nós vamos parar como é que o policial vai pra rua realmente com vontade de combater de fazer de lutar isso não acontece não está acontecendo tanto esses dias eu tive um debate e falei como é que o policial vai pra rua desestimulado sem condições reais melhorar algumas coisas eu me lembro que eu dirigia um carro que era 1969 tinha minha idade é um absurdo você não tinha armamento você não tinha venho conversando muito com com dois com três secretários da polícia penal da polícia militar e do bombeiro e é onde eles estão trabalhando bem eu não tenho tanto contato com Alain Turnovski mas eu quero dizer pra vocês que eu tenho visto alguns avanços nós precisamos avançar mais eu acho que o primordial hoje é cuidar do profissional do policial é dar condições a ele pra que ele possa ter certeza que ele vai voltar pro seio da sua casa pra sua família seja ela crítica precisamos hoje do executivo que tem tem olhar até tem olhado mas tem um olhar com mais carinho um olhar mais carinhoso com mais carinho o legislativo onde nós temos vários deputados que levantam realmente a bandeira e precisamos do judiciário também ontem nós tivemos a abertura da frente parlamentar de uma frente parlamentar em defesa da segurança pública e eu pude ver ali uma desembargadora com falas fenomenais uma promotora e um defensor agora não dá pra nós admitirmos o que vem acontecendo infelizmente de policial se o policial não faz uma incursão não está ali atuando numa comunidade muitas das vezes ele é crucificado a polícia é crucificada no momento que entra é crucificado mais uma vez a gente não consegue entender o que querem realmente da polícia se quer uma polícia omissa ou se quer uma polícia atuante quando nós quando eu entrei pra polícia eu escolhi um lado escolhi o lado do bem e aqueles que escolheram o lado do mal infelizmente escolheram um lado escolheram o lado errado o primeiro a ser abatido infelizmente infelizmente na operação Jacarezinho foi o policial o primeiro a ser abatido nenhum outro tinha morrido o primeiro a ser abatido e a polícia tinha que fazer o que? recuar? não recua? não vamos entrar mais? não a polícia continua entrando e repelindo injusta a agressão como está como todo mundo viu tem vídeos agora como é que se repele injusta agressão? com rosas? com palavras de amor? não tem como é repelir injusta agressão usando os meios necessários se for de bala vai ser bala essa é a grande realidade que nós vivemos hoje no estado do Rio de Janeiro o maior problema que nós temos no nosso estado chama segurança pública eu considero eu considero o estado do Rio de Janeiro como o estado mais bonito que tem tudo que os outros estados tem um pedacinho se você quer praia você escolhe qual o tipo de praia que você quer quero praia água quente água gelada onda sem onda clara se você quer mar montanha cachoeira você tem se você quer só clima de montanha você tem quantos você quer escolher mas nós temos um problema chamado segurança o nosso estado era um estado que era pra viver exclusivamente por dizer assim estuígio mas a violência afasta as pessoas então tem que se enfrentar de alguma forma é óbvio que alguns vão trocar só falam em bala não ações também do governo públicas na educação na ação social isso tudo tem que ser feito mas uma coisa é fato enquanto isso não acontece como é que o policial faz pra trabalhar nós temos visto aí que quando a polícia entra aonde tem pequenos furtos pequenos roubos como nos centros que entrou o segurança presente a redução foi absurda eu sou aqui de Duque de Caxias onde estou falando e quero dizer pra vocês quero dizer pra vocês que aqui o segurança presente chegou a reduzir o furto e o roubo o roubo de celulares em 100% durante o mês então é importante a presença da polícia agora é importante também assegurarmos e darmos tranquilidade aos policiais é o que no meu mandato eu venho fazendo e sei que muitos deputados vêm fazendo não adianta crucificar pegar o policial e crucificar todas as vezes como foi dito por alguém quem não erra mas infelizmente o policial quando erra colocam ele numa cruz e crucificam como crucificaram Jesus que só fez o bem e mandaram escolher Barrabás ou Jesus escolheram Barrabás e muitas das vezes fazem isso já vou concluir e muitas das vezes fazem isso fazem exatamente isso com policiais utilizam fazendo politicagem utilizam por não estou dizendo que seja até o caso que está acontecendo mas do passado políticos corruptos utilizaram exatamente para fazer isso então aqui eu quero deixar a minha fala deixar o meu apoio a todos da segurança pública estarei lutando até meu último dia de mandato para fazer a diferença eu conheço bem a minha pele a minha pele aquela farda a minha briosa polícia militar obrigado presidente parabéns mais uma vez que Deus lhe abençoe de forma rica e abundante obrigado Axé Axé então agora para a gente encerrando gente peço desculpas o controle do tempo de fato é uma tarefa ingrata mas a gente já bateu aqui o teto do horário da nossa sessão mesmo sendo virtual compromete a agenda da casa então por isso um pouquinho mais de celeridade mas Fábio vou te dar mais cinco minutos para concluir e a gente fecha com você e encerra tudo bem não tem mais nenhum inscrito temos aqui só as assessorias agora presentes os deputados também já foram em sua maioria da reforma administrativa e da reforma agora tu vê Márcia você acha que o seu som está aberto para não comprometer às vezes abre o microfone as pessoas estão fazendo suas conversas então vai lá Fábio cinco minutos bom deputado muito obrigado obrigado mesmo desculpa ele dizer elegância não ter lhe dado os parabéns lhe devo uma visita depois dessa audiência confesso que lhe devo uma visita para fechar o primeiro assunto eu digo a senhora onde estiver criminosos portando armas opressão de mulheres assédio sexual trabalho forçado infantil restrição à liberdade de expressão e de ir e vir a polícia civil estava lá agora eu quero me dirigir pontualmente que eu tenho que separar minha fala graças a Deus que a senhora me atendeu eu queria me dirigir se a senhora abraçar a minha causa melhor ainda e fico à vontade sem nenhum milíndio que a minha questão agora é com a minha secretaria de estado de polícia civil foram vários e vários ofícios que pior de não terem sido respondidos é não terem sido efetivados então aqui aqui vai a falta do ofício né eu tô com o calhamaço aqui deputada é da falta do pagamento de metas ainda do final de 2019 nós entramos em contato com a nossa secretaria até hoje não respondidos e não pagos isso aí era um 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 projeto né de metas de de combater a criminalidade que inclusive foi pago pela PM e a polícia civil não pagou até agora vamos para a segunda nós nós temos aqui solicitamos também o pagamento de férias e licença prêmio na forma administrativa aqui nós que somos executivo coisa que o TCE e o TJ já estão pagando como verba indenizatória dinheiro limpo também fazendo questão estamos pedindo também é olha olha deputada eu não sei se o doutor Carlos Augusto deputado delegado Carlos Augusto está nos ouvindo nós estamos pedindo também pelo pagamento do banco de talentos existe um convênio existe existe ainda do próprio governo entre as secretarias da polícia militar onde e a polícia civil onde onde professores são cedidos no caso os policiais civis atendendo a a ao banco dos policiais militares coisa de 2019 e a polícia civil não paga não está pagando a esses professores do nosso banco de talentos do banco de talentos né bom entramos com o ofício também nós estamos pedindo aqui sobre o decreto das armas assinado pelo governador em março até hoje não regulamentado pela polícia civil poxa nós temos a CEAP agora há pouco tempo já começou a pagar suas armas para os aposentados senhora veja a senhora eu mesmo entrei com 82 quilos de saúde puro suco para a polícia civil saí aos 50 e poucos anos né desarmado se eu não tenho minha arma própria estaria hoje desarmado né e entrei com o melhor da minha saúde e ninguém durante esse tempo todo se preocupou após a minha entrada e até hoje não foi regulamentado o decreto das armas pela polícia civil ou seja nenhuma arma foi beneficiada junto com o decreto do governador nós temos aqui os coletes os coletes balísticos aliás de primeira geração que chegaram somente 2 mil para a polícia civil nós somos 8 mil e 500 deputada não nos atende em sua totalidade nós temos também uma reclamação trabalhista junto ao Ministério Público Federal sobre a violação dos direitos civis meio à pandemia inclusive com denúncia denúncia junto à nossa policlínica deputada o nosso ticket nosso auxílio alimentação ele não é ajustado desde 2011 nossa isso é uma vergonha nós temos hoje 264 reais o policial acho que dá 12 reais ao dia em 22 dias a senhora perceba a dificuldade e por último nós temos uma lei de 3586-2001 onde nosso efetivo pasme deputada há 20 anos atrás o efetivo da polícia civil seriam quase 24 mil homens e hoje nós não somos nove ou seja um policial civil hoje trabalha por três ou quatro a senhora imagina isso é como um motor imagina um motor de um fusca para ser bem simples que são três litros nós somos ou seja deputado eu posso assegurar a senhora e sem milíndio nenhum porque isso tudo foi financiado a secretaria de polícia civil e até hoje não respondido nós somos a polícia civil hoje eu posso dizer a senhora é um gigante da delegacia para fora da delegacia para fora o nosso capital intelectual técnico operacional é inestimável mas da secretaria para dentro ainda nos deve muitas respostas e eu conto com a senhora por último nós entramos ontem com uma uma ação civil pública para que esse efetivo na mais imediatividade possível seja recomposto com com concursos é os mais ou seja o mais o mais rápido possível anualmente falando e em maior número obrigado a todo mundo é parabenizo novamente a senhora e fico lhe devendo uma visita pode contar um abraço obrigado Fábio aguardo a sua visita com certeza de qualquer outro aqui que passou por essa oitiva hoje nosso gabinete está sempre aberto ao atendimento e concordando Fábio 2011 para o aumento do TIC nessa época o salgado mais refresco no centro era um real PF era sete reais misto quente com Guaraná era dois a gente já está numa realidade completamente diferente realmente muito defasado mas é isso só agora para a gente ir encerrando então houve a gravação da audiência aqui dessa reunião houve também as anotações de ambas as secretarias das comissões e a ideia é que tudo que foi trazido aqui compõe o nosso relatório além também de ser um exercício da gente pensar outras políticas públicas quando o Fábio traz a questão dos ofícios Valentino também trouxe muitos desafios da polícia militar Carlos trouxe também um desafio que não é de hoje não é de ontem mais de 20 anos de 30 anos e o nosso mandato a nossa comissão ela está aberta para a gente seguir refletindo porque acho que é isso esses ofícios a gente pode contribuir também elucidação de informações eu sempre reitero lá na LERJ obviamente sou uma defensora de direitos humanos reivindico os direitos humanos como garantia central da sociabilidade humana então para a gente garantir esse convívio em sociedade é preciso direitos humanos eu venho da minha realidade a partir disso entendo o espaço que a gente tem que ocupar com oportunização da nossa juventude mas reitero que para a luta dos direitos trabalhistas para a luta da garantia dos direitos dos servidores da segurança pública para a luta pelo fortalecimento do acompanhamento do protocolo que é dado para aqueles familiares de policiais vitimados enfim para diversas lutas o nosso mandato é parceiro a nossa comissão também para qualquer violação de direitos humanos que aconteça a polícia também tem o direito de procurar essa comissão essa comissão também é de vocês não acreditem na falácia de que a comissão de direitos humanos é para defender bandido e ela só defende bandido essa comissão defende a dignidade humana de todos e defende a garantia da vida não comemoro a violação do direito à vida de ninguém já desde a operação policial do Jacarezinho lamentei a morte das 27 pessoas que ainda não está claro o envolvimento com o tráfico não mas sobretudo também do policial André Frias então acho que morte não se comemora violação de direito também não se comemora então agradeço a todos aqui a Flor Jack assessora do deputado Mink sempre aqui presente sempre muito graciosa agradeço na figura da Flor todos os assessores que acompanharam aqui essa nossa escuta até o final então agradeço a assessoria dos diversos mandatos que aqui estão alguns deputados não puderam estar presente devido ao compromisso de outras agendas mas reafirmaram o compromisso com esse espaço então deputado Carlos Mink deputada Renata Souza deputado Valdeque Carneiro diversos deputados que compõem também a comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania que hoje não puderam estar presente mas seguem acompanhando o trabalho dessa comissão agradeço aos parabéns a todos digo que 30 eu sou uma jovem não tão jovem mas chegando na casa dos 30 e depois dos enta e como fala o ditado popular quando chega não entra é só não sai mais então é isso estou feliz primeira dose da vacina 30 anos e é isso gente 30 anos de muita luta e de muita sobrevivência agradeço a todos Márcia que ainda está aí deputado Coronel Salema um grato companheiro de parlamento deputado Márcio Galberto aqui também esperei até agora esperei até agora para receber o primeiro pedaço de bolo mera ilusão vou entrar na corte do direito humano contra isso violação grave de direito humano deputado está claro está nítido não receber bolo no aniversário é violação grave de direito humano ex-colegas da civil galera da PM também valeu apagar alguma coisa exige muito não Galberto exige muito não Galberto estraga o mau humor dela não deixa ela quietinha aí depois eu respondo eu estou perseguindo ele o pobre deputado que mora na Zona Oeste de Miguel que é careca ele é muito oprimido gente ele tem muitas opressões coitado mas é isso beijo gente tchau